A presidência, ao deputado Gustavo Aladares. Obrigado, André. O trânsito hoje está urso. Foi do trânsito, não é? É do trânsito. Foi do trânsito. A presidência solicita... Primeiro, agradeço, deputado André, aqui então pela ajuda e gentileza. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal para, tanto aperte o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, ouvir na condição de investigado, o senhor Fábio Schwartzman, presidente da mineradora Vale na época do rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. Sobre as causas deste acontecimento, bem como ouvir os senhores, Paulo Teixeira da Cruz, especialista em construção de barragens, e Paulo Maçom, responsável pelo desenvolvimento e estudo de geomonitoramento da barragem do Córrego do Feijão sobre os aspectos técnicos do funcionamento de uma barragem, principalmente no que tange aos mecanismos e técnicas de avaliação dos aspectos de segurança dessas estruturas, tendo em vista o rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Coronel PM Evandro Geraldo Ferreira Borges, Coordenador Estadual de Defesa Civil, encaminhando a resposta ao requerimento 24619. O ofício do desembargador Marcílio Eustáquio Santos, da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, relator do habeas corpus número 10000190566008, dígito 3 barra 000, em que configura como paciente o senhor Fábio Schwarzman, comunicando que foi concedida parcialmente eliminar para determinar que o comparecimento de Fábio Schwarzman perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da barragem de Brumadinho não tenha caráter obrigatório. Comunicação do senhor Fábio Schwarzman, presidente da Vale S.A., na época do rompimento de barragem da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, informando que fará o uso da faculdade de não comparecer obrigatoriamente perante a essa comissão que lhe foi otorgada por meio de decisão eliminar o habeas corpus supracitado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Vamos suspender as reuniões por um minuto para a chegada dos nossos convidados. Eu sou o deputado Gustavo Aladares, deputado Noraldino Júnior, deputado Bartô e deputado Glaicon Franco. Em nome de todos, agradecer ao senhor pela disponibilidade, pela atenção, pela presteza em nos atender e nos ajudar a elucidar, pelo menos, as causas e questões relacionadas ao rompimento da barragem 25 de janeiro. Muito obrigado pela presença do senhor. Vou ler um breve, acho que um resumo do currículo do senhor aqui. Mestre em Engenharia Civil pela Massachusetts Institute of Technology, doutor em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, Imperial College e Universidade Nacional do México e visitante acadêmico do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Professor de diversas disciplinas na área de geotecnia, na Escola Politécnica, no Instituto de Geociências da USP. Consultor na área de geotecnia em estruturas e barragens em solos e rochas, em mais de 100 projetos no Brasil e no exterior, com participação em painéis de consultores para mais de 30 barragens nos últimos 15 anos. Além de consultoria e acompanhamento da construção de nove barragens do projeto de transposição do Rio São Francisco. E consultoria na área de controle da qualidade da construção e segurança dos diques e barragens das centrais elétricas de Belo Monte. Então, é um breve resumo do currículo do senhor. Muito obrigado pela presença. Nós vamos, então, agradecendo também ao presidente do senhor Paulo Masson, que está aqui conosco também colaborando com os trabalhos da CPI. Paulo Masson é arquiteto especialista em geoprocessamento, responsável por desenvolvimento de um estudo de geomonitoramento da barragem do Córrego do Feijão e seu entorno, apresentado ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Nós vamos passar, então, primeiro à apresentação do professor doutor Paulo Teixeira da Cruz, e depois, em seguida, ao senhor Paulo Masson. E deixaria, eu acredito, que acho que pode ser um acordo entre nós, deputados, deixarmos os questionamentos para depois das duas apresentações. Então, com a palavra, o senhor, doutor Paulo Teixeira da Cruz, para dar início à sua apresentação. Eu agradeço. Agradeço ao convite e oportunidade... Peço pedir o senhor só para falar sempre muito próximo ao microfone, por gentileza. Ajuda ele lá, Marcelo, por gentileza. Se quiser, pode tirar o microfone e ficar com ele na mão. Alô? Estão ouvindo melhor ou não? Sim. Melhorou? Eu queria agradecer muito o convite dessa CPI, de participar dessa oportunidade, mas eu diria que estou aqui não como professor, mas como cidadão brasileiro. Diante de um acidente como o de Brumadinho, nós temos a obrigação de nos posicionar e de tentar explicar um pouco o que aconteceu. Bom, essa apresentação, que vocês vão ver em seguida, ela foi feita já em 2017. A coisa de lá para cá não mudou nada, os acidentes são os mesmos, não é? E a intenção desta apresentação é mostrar que barragens são construções que estão sujeitas a acidentes. quer dizer, não é uma novidade que haja acidentes em barragens. E o que a gente aprende dos acidentes é não repetir a mesma coisa depois. Os acidentes são importantes para que se aprenda sobre o comportamento das barragens. Esta é uma afirmação que é uma afirmação correta, porque diz que barragens não é fácil de derrubar uma barragem, não é muito fácil. É uma estrutura bastante sólida, mas pode haver que alguma coisa não foi bem avaliada, alguma coisa passou despercebida, alguma coisa foi ignorada, ou alguma coisa foi esquecida. São quatro razões pelas quais pode acontecer um acidente de uma barragem. E, se nós nos lembrarmos do professor Casagrande, Casagrande foi um grande professor da Universidade de Harvard, foi consultor de várias barragens brasileiras, inclusive a barragem de Três Marias, onde eu comecei a trabalhar em barragens há 60 anos atrás, aqui em Minas, e o Casagrande já estava envolvido com isso. E ele dizia isto, a gente tem que dividir uma barragem ao meio, a parte de montante, eu devo fazer tudo para bloquear a passagem de água, mas, a partir do eixo, eu devo fazer tudo para a água sair, mas de uma forma disciplinada. Quer dizer, a disciplina em relação à passagem de água é que é o segredo do projeto. A água vai passar, não tem como evitar que ela passe, mas ela deve passar pelos caminhos, pelos sistemas de drenagem que a gente escolhe. E a gente tem, então, aí alguns corolários em relação a isto, não é? Uma coisa é que, na hora que eu faço uma barragem, a fundação da barragem e as ombreiras da barragem, dois encostos, viram barragens também. Quer dizer, não é só o fechamento do rio, mas tudo que está debaixo dessa barragem é barragem. Isso tem que ser, tem que ser, então, analisado, etc. E disciplinar e controlar a saída da barragem é uma tarefa que pode ser muito difícil. Uma outra corolária do problema é do nosso amigo Guy Bordeaux. Guy Bordeaux é um belga que chegou ao Brasil há 50 anos atrás, mais ou menos, se fixou aqui, esqueceu a Bélgica, e hoje ele é um grande especialista em barragem na parte de construção. Ele começou a trabalhar lá em Chavantes. Eu até sempre digo que ele foi um... Ele fez doutorado em Chavantes com o Casa Grande, porque o Casa Grande era o consultor dele lá e ele acompanhou tudo aquilo. Mas ele sempre diz isto, por mais esforço que se faça, a água sempre encontra os seus caminhos, encontra as suas saídas. Quer dizer, a água tem uma capacidade enorme de achar um buraquinho lá, uma passagem, etc. E este, então, é o desafio de a gente conseguir controlar essa água. Bom, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer na questão de uma barragem é andar pelo pé da barragem. Quando a gente começa a encher a barragem, andar diariamente lá para verificar onde é que a água está aparecendo, etc. E quaisquer surgências de água descontroladas devem ser controladas, deve-se fazer uma intervenção para que essa coisa... E nem sempre a gente encontra essas situações. Eu já vi o exemplo da barragem que a gente não tem condições de caminhar no pé da barragem. Isso é um princípio de segurança da barragem. Isto é uma outra coisa que é importante, que é o seguinte. Apesar de eu dividir a barragem ao meio e a Jusante controlar essa água, a gente não deve deixar essa água saindo pelo talude de Jusante ou pelo espaldar de Jusante. Essa saída de água pelo espaldar de Jusante é um sinal de que alguma coisa não está funcionando direito. Hoje existe uma ideia, assim, que já está bem documentada, bem dissipada, que se eu traduzir a segurança de uma barragem por um coeficiente de segurança, a barragem é segura. E esta é uma das coisas que eu quero chamar a atenção. Uma barragem não é segura se ela tiver um coeficiente de segurança de 1,20, porque o coeficiente de segurança sempre se refere a um determinado mecanismo de ruptura da barragem. E esses mecanismos são muitos. Então, há uma discussão muito grande se o Brumadinho era 1,04, era 1,10, 1,15, o que seria um número razoável. Eu diria que não é por aí que a coisa vai. Nós temos que analisar esta parte do coeficiente de segurança, mas ainda, além do coeficiente de segurança, todos os outros mecanismos de ruptura da barragem, porque esses aí muitas vezes são as causas principais da ruptura. E eu quero exemplificar isso com alguma coisa. Eu acho que uma pessoa, quando se envolve com um projeto de barragem, ele tem que se colocar numa postura de aquilo, a barragem é uma criação dele, não, ele não vai seguir regras nem coisas, mas é uma postura diante do projeto. E essa postura é uma coisa extremamente importante na hora da pessoa decidir sobre coisas. E é preciso que se use o brainwork, que a gente use... Que as pessoas usem a cabeça e não só os programas e essa coisa toda. Eu estou dizendo isso para uma plateia, que era a plateia dos meus colegas de congresso, e eu diria que, infelizmente, o número de acidentes nas barragens tem crescido e não diminuído. E, como eu digo aí, muitas das pessoas que estavam participando dos congressos da barragem, cada um deles teria um caso para contar de alguma coisa. O que é uma situação que é preocupante no Brasil de hoje, porque não costumava ser assim antes. Nós temos que ser mais... prestar mais atenção. Bom, eu acho que isso aqui... Eu já disse que nós estamos hoje transformando barragens em problemas legais, mas o que precisa é que as pessoas entendam os mecanismos, como é que uma barragem pode romper, e é por aí que a gente vai. Então, vamos dar um passo atrás e vamos começar de novo com a nossa apresentação. Essa aí é a barragem de Santa Branca. Vocês veem na barragem de Santa Branca uma parede vertical ali, que é o dreno vertical da barragem. Um pouquinho ajustante do núcleo, não é? Para que a gente coloca essa parede de areia aí? Essa parede de areia tem uma função. Toda a água que passe pela barragem deve ser canalizada por essa parede, então eu quero deixar a parte de juzante livre, vazia, não é? Seca, não é vazia. Quero deixar ela seca, não é? O que aconteceu com a barragem de Santa Branca? Nós temos lá o nível da água de montante, da esquerda, vocês têm o topo do dreno vertical. Se vocês olharem com detalhe, vocês vão ver que o topo do dreno está abaixo da crista, do nível d'água da barragem. O que aconteceu? A água passou por cima do dreno. Quando eu vou compactando uma barragem, vou compactando em camadas horizontais, a água tem mais facilidade de caminhar na horizontal do que na vertical. Isso é o que aconteceu. A água passou por cima do dreno vertical e saturou aquela zona de juzante ali e foi obrigada, ou foi necessário, então, fazer uma intervenção nessa barragem. Hoje a gente eleva o dreno vertical sempre até o nível de montante. Aí está, então, a barragem de Santa Branca. E o que a gente tem ali são superfícies circulares, superfícies escolares circulares de ruptura. As estruturas são, as barragens são calculadas. Esse é um dos mecanismos possíveis de acidente de uma barragem. é que ela rompe através de uma superfície circular, como está indicado ali, superfície 1, superfície 2, etc. Nessa superfície, nesse volume da barragem que fica acima desta superfície de ruptura, eu vou considerar as forças, as forças atuantes e as forças resistentes. Se as forças atuantes forem maiores que as forças resistentes, eu tenho uma estabilidade. Se as forças resistentes forem maiores as forças atuantes, eu tenho um coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança é isso, é uma relação entre forças que resistem e forças que atuam. Isso é uma coisa de engenharia, mas isso eu acho que vale para qualquer coisa. Isso aqui é a barragem de Três Marias, que nós temos, já estou citando, histórica, para mim é histórica, porque eu trabalhei nela 60 anos atrás, controlando a compactação dessa barragem. E vocês veem uma coisa curiosa ali, o dreno horizontal, tem aquele dreno inclinado, depois ele passa por um dreno horizontal, o suspenso. Normalmente, a gente leva esse dreno horizontal para a fundação. Ele ficou no ar ali, provavelmente porque o nível de Jusante era mais alto. Mas não é uma coisa das mais recomendadas. Essa barragem, até hoje, não sofreu nenhum problema. Aqui nós temos uma outra barragem, que é a barragem de Chavantes, onde o Gui Bordô trabalhou. E essa barragem apresentou uma coisa muito curiosa. Vocês têm ali na fundação um arenito, tem um outro arenito, e depois eu tenho embaixo um basalto. Na fundação. Arenitos e basaltos são formações rochosas. O arenito é uma coisa mais de areia, uma areia que tenha cimentos, e o basalto é uma rocha eruptiva, que vem de dentro da terra. Na hora que essa barragem foi construída, havia um geólogo chamado Haber Lenner, da Ingevix, que estava dizendo, olha, eu estou preocupado com a água na fundação dessa barragem. E ele colocou piezómetros que iam lá praticamente na crista, até o arenito, tem o aquoso e tem o... Eu não estou vendo daqui. Bom, mas enfim, ele estava preocupado com instrumentos com 100 metros de profundidade. Todo mundo na época achou 100 metros de profundidade uma coisa meio complicada, mas foi importante pelo seguinte, porque quando a barragem encheu, esses piezómetros mostraram que a fundação estava sobre a carga de montante. Quer dizer, se eu fizesse um furo ali, a água ia até o nível de montante. Isso estava criando uma pressão de baixo para cima na parte de juzante da barragem. E por que aconteceu isso? Porque ali em cima do arenito, eu tinha uma rocha basáltica, eu tinha um estratozinho basáltico, miudinho, e aquilo ali funcionou como uma rolha. A água que entrou para a fundação, ficou lá, não pôde sair, não tinha por onde sair, e entrou em carga. E ela ficou em carga. A solução foi fazer dois furos ali no basalto, e a coisa se resolveu. Mas, enfim, é uma coisa que faz parte da história das nossas barragens brasileiras. Bom, aqui é uma outra visão da própria barragem de Chavantes. Aqui é a questão da tomada d'água, desvio do rio, etc. Aqui nós temos um outro tipo de barragem que está no meio, na moda agora, que se chama barragem de enrocamento com face de concreto. O que nós estamos vendo aí é o juzante da barragem. A parte de montante, eu preciso mostrar um outro desenho. Nós temos no Brasil uma instituição chamada DENOX, que foi criada há muitos anos atrás, uma barragem quase centenária, esse é do tempo do D. Pedro, parece. E as primeiras barragens brasileiras foram feitas pelo DENOX, as primeiras coisas. Já se preocupava naquela época o problema da seca. A seca era um problema, não é? E o DENOX foi um dos primeiros instituições que começaram a fazer barragens no Brasil. Nós temos aí uma área de atuação do DENOX, que é bastante extensa. A DENOX tem hoje mais de 200 barragens. E esta barragem é a barragem de Oroça. É curioso porque é uma barragem em arco, vocês veem que ela tem uma forma de arco, apesar de ser uma barragem de terra. A barragem de arco era feita nos concretos porque eu pressionando a barragem, eu teria uma condição de compressão ao longo da torna da barragem. Mas o concreto é uma estrutura rígida. Agora, se eu fizer uma barragem de terra e pressionar, os efeitos não são os mesmos, porque o solo é muito mais compressível, muito mais... Mas, enfim, essa barragem teve um acidente, que existia uma camada a 40 metros de profundidade no meio do... E propôs, então, uma barragem em arco. Ele queria essa barragem, exatamente para ver se fechava mais a barragem. Quem projetou a barragem de Oroça, em 1919, foi o Robinson e a consultoria, na época, era do Casimiro Monársico. Essa é a seção da barragem. Vocês têm uma zona central com um tipo de material e depois nós vamos indo para as partes externas que são de pedra, de enrocamento. E essa barragem foi inaugurada, então, pelo Juscelino já na época de 60. Só que, durante a construção da barragem, deu uma cheia no rio e a água passou por cima da barragem. E, passando por cima da barragem, ela fez um estrago enorme na barragem. As barragens não são estruturas para serem galgadas, como a gente chama. Porque a água não deve passar por cima. A parte hidráulica tem que ser bem excluída. Quando der uma cheia, tem que desviar isso por um vertedor e nunca deixar que a água passe por cima. Porque, se ela passando por cima, ela acaba destruindo uma boa parte da barragem. E a gente vê aí, então, o que aconteceu. A barragem já estava bem adiantada. Aquela parte central, porque era uma brecha ali, e a água se espalhou para o Juscelino. Bom, aí nós temos uma outra barragem de Lima, Campos, que também é uma barragem histórica, mas não adianta a gente ficar. Aqui o Engenheiro Ávidos. Esse Engenheiro Ávidos, hoje, faz parte da transposição do São Francisco. Vai ser uma das barragens finais. E aqui se tentou colocar a Juscelino. Aqui a água está do outro lado. Em geral, a gente põe a água para a esquerda. Aqui a água ficou para a direita. Mas isso é desenho da época. Essa barragem não tinha vertedor, a água passava por cima. Passava por cima da barragem. O resultado é que ali a Jusante, ali aquele item 4 que está lá, aquilo são placas de concreto, uma tentativa de fazer a água passar por cima da barragem. Não foi muito bem sucedido. Essa barragem existe até hoje, não rompeu, mas ela sofreu muito com esse galgamento. A água passar por cima não é... Não é uma das boas coisas para as barragens é deixar a água passar por cima delas. Aí está o Engenheiro Ávidos. Você tem ali no trecho que ela está vertendo. Vocês estão vendo a água ali passando. Essa é uma foto antiga. Aqui a mesma fotografia. Agora nós estamos do lado de Montante. A tomada d'água está lá para trás. Uma outra visão da mesma barragem. E aqui nós estamos vendo a área, então, de Jusante da barragem. Essa vegetação vai nascendo normalmente. O que a gente chama de enrocamento. Enrocamento são um monte de blocos de pedra, amontoados que formam, então, esse conjunto de barragem. A Barragem de General Sampaio tem um histórico importante, porque a primeira barragem brasileira... Eu acho que... Não, não é essa aí que é General Sampaio, não. O que a gente nota nessa barragem é o seguinte. Em vez do nosso dreno estar ali no eixo da barragem, ele está deslocado para Jusante. Você tem lá aquela coisinha vertical, aquela parede que devia estar no miolo, está deslocada para Jusante. E o resultado disso é que a água pode passar por cima. E pode surgir no talo de Jusante o que a gente não quer que aconteça. Bom, isso aqui são as seções do rio. Provamos, nós falamos aqui de Francisco Samboia. O que a gente vê na topografia... a topografia do eixo da barragem. O rio passava nessa parte baixa. Na hora que eu represei o rio, o rio vai ficar contido nessa água. Mas ele pode procurar o caminhozinho dele pela fundação, por onde ele estava acostumado a passar. Isso teve que ser, então, pensado. Esta barragem, ela tem uma certa peculiaridade, porque ela está com o núcleo deslocado para a montante. Aquele três lá, o núcleo é sempre a zona impermeável da barragem. O resto é tudo pedra, tudo errocamento para Jusante, errocamento para a montante. Ela está apoiada praticamente em uma coisa bastante delgada. um certo risco com essa barragem. Aqui nós temos uma outra barragem de Paulo Sarazá, tem uma barragem antiga. Isso não tem nada de detalhe para mostrar aqui. Vocês veem que o vale, onde as barragens são feitas, tem uma certa semelhança. Eles são muito rasos aqui e têm sempre um ponto fundo. Esse ponto fundo é que eu trecho mais rápido. é onde a barragem tem que ser mais estudada. E aqui nós temos, então, resultados de barragens que foram galgadas, quer dizer, barragens cuja água passou por cima. Então, aquele material seis lá, que vocês estão vendo, aquilo foi carregado pela água fora. Quer dizer, a barragem não caiu, mas tudo aquilo ali foi levado porque a água passou por cima dessa barragem. Nessa barragem aconteceu o que está descrito aí, que foi uma ruptura de montante da barragem. Em geral, a gente fica muito preocupado com o Jusante, mas aqui rompeu a montante. Isso é devido a um rebaixamento rápido da barragem. É uma outra causa de ruptura que é essa. Se eu esvaziar um lago, de repente eu corro o risco da barragem romper para a montante. Aqui está a barragem Rosário de Olivoa, que é a mesma que estava descrita aí. E aquilo, essa barragem sofreu, então esse acidente é a montante. Mais uma vista da mesma barragem. Bom, essa de engenheiro óbvio, nós já falamos já... Engenheiro óbvio, o que está acontecendo aqui? Vamos ver, vamos para frente. O galgamento e ruptura. Quer dizer, a barragem foi galgada, a água passa por cima, não tem agora trincas. As barragens costumam trincar. Por que elas trincam? Por diferenças de compressibilidade entre os vários materiais. E um caso importante de uma trinca da barragem foi esta barragem de... Como é o título dessa barragem? Eu tinha visto aqui. A barragem de emborcação. Essa barragem fica na Bahia. Vocês têm aí uma coleção de materiais. Cada uma dessas zonas da barragem é feita com material diferente. Com tolo, com enrocamento, com brita, com areia. E o resultado é que as deformações não são iguais. E o resultado disso é que aparece, então, uma trinca na barragem. Está ali. Essas trincas já há um montante. E aqui vocês têm um poço que foi escavado. um consultor que veio de fora do Brasil aqui para ver se essa trinca na barragem. E essa trinca depois, então, foi explicada através de uma modelagem matemática muito interessante, mostrando que, de fato, onde essa barragem trincou é porque ela estava com coeficiente de segurança menor que unidade. Esses números a gente vai vendo aqui. Não é aqui ainda. Isso aí é um gráfico. Vocês têm ali. O 1 está ali. É o segundo. O segundo ponto alto. Tem três pontinhos ali abaixo de 1. E quando o coeficiente de segurança é menor do que 1, a barragem, em geral, rompe. Bom, isso aqui é toda a parte matemática, a parte, vamos dizer, de modelagem. Foi feita. Aqui são medidas de deslocamentos. Aquele azul é o nível d'água e os deslocamentos vão sendo medidos com esses instrumentos que a gente coloca, que são os medidores de deslocamento. Aqui, novamente, eu estou na mesma barragem. E aqui fotografia detalhada dessa tal trinca na barragem. Tem ali uma medida. Você vê que é coisa de 2, 3 centímetros, mas é suficiente para a água passar. E vocês veem pelo número de degraus dessa escada que essa trinca é profunda. Ela vai lá para baixo. Bom, acho que trinca, já mostrei bastante. A gente vai lá com uma bengala, como eu tenho aqui, colocando essa bengala na coisa. E muitas vezes a bengala vai até o fundo, como vocês podem ver aí. É uma situação. O que a gente tem que fazer num caso desse? Colocar uma cauda de cimento aí, em geral, resolve o problema. Então, trinca são problemas que podem acontecer. Agora nós vamos para a barragem de Campos Novos. A barragem de Campos Novos é uma barragem de face de concreto. Vocês estão vendo que essa face aí é uma face de concreto. E atrás desse concreto eu só tenho pedra. Eu só tenho... Vocês estão vendo aqui a barragem. A face de concreto tem quatro metros mais ou menos de largura, como está indicado ali. E tudo aqui para a Jusante, aquele azul, verde, claro, vermelho, amarelo, ali tudo é pedra, é montuada de pedra. É o tal do enrocamento. A única coisa que é impermeável nessa barragem é essa face de montantes. E o que aconteceu com essa face de montantes? Houve um rebaixamento do nível d'água. Vocês veem aqui a barragem, o nível d'água estava lá em cima. Essa barragem tem 200 metros de altura, mais ou menos. Essa água, por algum motivo, ela foi rebaixada. Houve um problema com o desvio do rio, o desvio do rio, ela foi rebaixada. E o resultado foi esse aqui. Quer dizer, o material que estava comprimido pela água sofreu um relaxamento. E, simplesmente, olha, vocês estão vendo, essas são as placas, as placas de concreto de montantes que estão nesse estado aí, devido a esta coisa. Elas sofreram um encavalamento até, essas placas aí, que é um acidente da barragem. Aqui, vocês têm aí a movimentação vertical de quanto que essas placas sofreram. E aqui um estudo mostrando, então, as tensões horizontais que seriam aplicadas na barragem, mas que, infelizmente, não conseguiram resolver o problema. Agora, a ruptura. Nós temos aqui um caso de uma barragem, chamada Barragem de Açú, que era uma barragem feita em cima de areia. Vocês têm ali embaixo uma camada de areia, mais ou menos, de quase 20 metros de espessura. E havia uma preocupação muito grande que a água fosse passar por baixo da barragem, lógico. Então, foi resolvido fazer uma trincheira de vedação, uma montante, e ela está feita lá, indicando ali. E ali, então, eu faço uma escavação total, eu tenho que rebaixar o nível d'água, é uma coisa meio complicada. Depois, a gente enche aquilo com um solo compactado, argiloso, para ficar, então, com uma vedação, e, de fato, a coisa veda. A barragem, depois, tem um outro núcleo de argila plástica, ali na parte central da barragem. Mas, entre o núcleo da barragem, argila plástica, e a vedação, a montante, eu tinha um vazio ali que era cheio com outro tipo de solo, um solo pedregoso, um solo que tinha pedregoso. E daí, o projetista disse, olha, por que eu não emendo a argila plástica daqui do núcleo, por que eu não levo ela, emendo ali na parte de montante, eu fico com uma coisa contínua, eu fico com uma vedação muito mais eficiente. Só que, na hora que ele trocou um solo granular por essa argila plástica, ele perdeu resistência. E esse é um dos pouquíssimos casos em que a barragem acabou, aquilo que está em marrom lá, é, então, a situação da argila plástica, e nós tivemos aí uma ruptura circular. Isso aí, depois da barragem rompida, vocês têm ali uma... A barragem rompeu, simplesmente, durante a construção. Ela estava sendo construída ainda e rompeu. Esse é um dos únicos casos que eu tenho registrado, nesses 50, 60 anos, de barragens que romperam por problema de coeficiente de segurança. As outras romperam por outros mecanismos, que ainda vou mostrar mais aqui para frente. Mas aí, por que? Eu troquei o material e não refiz os cálculos. Nesse caso, não tinha muito o que fazer. Bom, isso aqui não tem... Ah, aqui nós temos uma barragem chamada de Camará, que é uma barragem de concreto compactado a rolo, que simplesmente, de uma hora para a outra, abriu uma espécie de uma passagem. Aquilo não é... Isso não é a ponte, isso aí simplesmente rompeu. A água empurrou essa coisa para a Jusante. E daí se descobriu que na fundação eu tinha uma camada de solo. Ele tinha drenos nessa barragem e esses drenos foram levando esse solo embora. De repente, a barragem ficou simplesmente com um vazio na fundação e afundou, literalmente. Tem um outro mecanismo de ruptura que foi identificado depois da ruptura. tanto que quem foi considerado responsável pela ruptura foi a prefeitura municipal da cidade, não foi a projetista. Porque a prefeitura que era responsável por operar o dreno. Ela não prestou atenção no negócio, coisa sobrou para ela. Bom, aqui é um detalhe dessa mesma barragem. Eu passei por baixo daquele túnel várias vezes sem saber que três dias depois ia acontecer isso aí, que do resto a barragem simplesmente afundou e acabou com o tal do túnel. Essa falha é uma falha geológica, é por aí que o material saiu, etc. Bom, isso aqui são cálculos que foram feitos tentando explicar o problema, mas assim mesmo, a razão principal foi essa questão do carreamento dos materiais. Isso aqui é muito detalhado, eu não vou ficar mostrando isso aqui. A barragem reconstruída, foi reconstruída, foi refeita, esses drenos foram construídos e assim, 12 anos depois do acidente, eles conseguiram reconstruir a barragem, ainda não está cheia. Você está vendo que ela ainda tem aí colocar água nessa barragem. Bom, galgamentos, então, nós já falamos, não é? Essa barragem de Arneirós, dois, eu só estou citando aqui porque ela fica ajusante da barragem de Açú. E na barragem de Açú, a gente teve o problema do galgamento, que levou a barragem, e quando chegou na barragem do Arneirós, dois, a situação se repetiu de novo e rompeu a barragem, como eu já estava citado antes. Aí está a barragem de Arneirós, dois, a água passando por cima e foi levando a barragem, como eu já tinha dito. Aqui eu não tenho propriamente a questão da liquefação, mas a água se mistura com o material e forma uma lama que vai para a ajusante. Isso aí é o seguinte, é uma tentativa de abrir uma brecha na barragem, num certo ponto, para que a água se contrente por ali, é como se criasse um novo vertedor para a barragem, e deixasse o resto da barragem em paz. Mas acontece que, quando eles fizeram isso, a água já estava passando por cima, não deu mais muita saída. Bom, isso aqui são tiros. Agora eu estou falando das barragem de enrocamento, a barragem de enrocamento é mais ou menos como uma pilha de laranja. Se eu tirar as laranjas de baixo, aquilo vem tudo abaixo. Na barragem de enrocamento, a nossa preocupação é a mesma, porque às vezes você não quer tirar os blocos da barragem de baixo. E o que é que tira esse bloco? A pressão da água. Bom, aí, quando rompe a barragem, ela forma uma brecha. Se eu mandar isso aqui, é muita coisa de detalhes demais. Se eu quiser me proteger quanto à questão do galgamento, eu posso fazer isso aí. Eu posso fazer uma espécie de uma gaiola. Os blocos de rocha estão ali dentro e eu faço uma gaiola armada para suportar, então, a passagem da água, se for o caso. Isso aí são gaiolas armadas, a água está passando e não está derrubando a barragem. Estão vendo aí? É como se a gente põe grade em janela para a criança não pular. Na barragem, a gente põe isso aí para as pedras não saírem. Quando rompe, vocês têm aquela consequência, aquele material 6 é o material que foi levado. Isso aqui nós já falamos. Francisco Saboia, nós já falamos de tudo isso. Eu quero ir para frente agora. Aí você vê a barragem, então foi aberta aquela brecha lá onde a água está passando, para evitar, deixar a água passar e segurar, então, a barragem aqui. Agora, isso aqui é um assunto dos mais antigos, mais falados, mais comentados e conhecidos e que tem sido a ruptura, causa de ruptura de barragens. por exemplo, um material como esse. Isso aí é uma fotografia de uma encosta de arenito. Um arenito fraco, um arenito, o que a gente chama de C4, etc. Esses sucos aí são feitos pela água, quer dizer, a água caindo e incidindo em cima disso, ela vai abrindo esses caminhos, esses caminhos. Se esses caminhos estiverem em uma ombreira de barragem, isso aqui é uma praia, praia lá do Nordeste. Eu digo que o pessoal que mora ali em cima, na época de chuva, ele perde um pedaço do terreno dele. Isso vira, escorrega, não é? E aquela palmeirinha que está lá, por exemplo, é quintal de uma casa. Aquela, se deixar passar mais 10 anos, 20 anos, vai romper isso aí, não vai ficar sem a palmeira. Agora, isso só pode acontecer, quando acontece numa praia, o pessoal está lá, está sabendo. Agora, aqui, por exemplo, aconteceu numa barragem, barragem de concreto, contato do concreto com o solo da ombreira, a água achou o caminho dela por ali, abriu uma brecha, passou. Esse é um caso, um mecanismo de ruptura de barragem. Vocês têm aí um pouco mais de detalhes dessa mesma situação aí. Nesse caso, a ruptura foi do lado esquerdo, aqui, barragem continuou lá, e teve que se refazer, onde está passando uma espécie de uma coisa ali, um caminhão naquela região ali. Barragem do Fundão. A barragem do Fundão, a gente teve um surgimento de água no talude de Jusante. E quando a água começa a sair no talude de Jusante, que eu já disse que a gente não quer água aí, ela começa a provocar uma ruptura. Vocês estão vendo ali que está afundando a barragem, já que já tem sintomas de coisa, a água está se concentrando num ponto ali, e se assim não houver uma intervenção rápida, vai levar essa barragem à ruptura. Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte, quando a gente começa a andar num material arenoso, e o pé começa a afundar, como está naquele caso ali, é sintoma que eu estou diante de um arenito sem cimentação. Quer dizer, é um material que ele não tem resistência praticamente. Se a água passar por aí, ela começa a levar. Então, esse é um outro teste, um teste muito simples. Caminhando por aí, a gente pode saber, quando o pé da barragem, como é que está a situação da barragem. Bom, essa barragem de fundão, vamos passar. Ah, isso aí, outra que rompeu também de novo, pelas mesmas... Essa barragem é de 1919, barragem bem antiga. Aqui, uma brecha resultante da ruptura. Aqui também, outra brecha aqui. Bom, essa é uma... E agora nós temos, então, a liquefação, que é o assunto que está ligado à barragem de Brumadinho. E, neste caso, vocês têm um caso de uma... Não é um Brumadinho, isso é uma outra barragem. Eu tenho aí um vertedor. Essa barragem é feita em cima de um arenito, daquele que, se eu for pisando, ele vai afundando o pé. Quer dizer, esse tipo de material que existia na fundação da barragem. O vertedor que eu estava começando a operar, o vertedor está operando, mas do lado do vertedor, dos dois lados, o solo estava meio mole, meio coisa. E daí, então, eu me lembro que teve uma visita nessa barragem, eu não estava nessa visita, mas o histórico é esse. A água começou a minar ali do lado. Aquela parede do lado esquerdo é do vertedor. E vocês estão vendo o material ali, encostado no vertedor, já está fazendo uma poça d'água ali, não sei o quê, etc. Eles encheram a barragem, no primeiro enchimento já começou a dar isso aqui. E a coisa foi iluindo, aí são fotos consequentes disso. se formou uma brecha. E a gente, então, vê o estrago que foi feito, são fotografias aéreas da região. Quer dizer, a água de montante vai toda embora. O que a gente vê são pedaços das estruturas. Aquela coisa que vocês estão vendo ali do lado de direita, é um pedaço do vertedor que veio junto com a água. E a barragem está lá atrás, verdinha ali. Olha aí, aí tem de novo os pedaços do vertedor que vieram junto, rio abaixo. Ainda restos do vertedor. E agora falar um pouco sobre passagem de água pela barragem, pelas ombreiras. Nós temos aqui a barragem de Jaburu 1. Essa barragem em cima de arenito. Esse aí é o vertedor operando. Aqui a vista de montante da barragem. E aqui é o vertedor da barragem. Essa barragem em cima de arenito, de novo. O que a gente tem aí, então, é o dreno de fundo da barragem. Tem um controle da vazão que está passando pela barragem. Estou passando rápido aqui porque não interessa muito. Aqui é uma visão do talude de chusante da barragem. Mas isso aqui, essa fotografia que interessa. É da ombreira da barragem. A água passou pela ombreira. Esse arenito era um material que dava origem a túneis. E ela começou, então, deslocando blocos. Blocos do arenito da ombreira da barragem. Vocês têm aí agora uma vista, então, dessa situação, desses blocos. Eu acho que quem está de esquerda, ali embaixo, é a Lucrécia. A Lucrécia acompanhou esse projeto desde o começo e acabou fazendo uma tese de mestrado sobre esse... Aí está, está a Lucrécia. Esse vermelho que está aparecendo a ióxido de ferro. É só para um registro. Esse ferro vem do arenito. Bom, isso aqui é um pedaço de coisa, mas eu queria mostrar esses acidentes. Quer dizer, isso aqui é a água passando pela ombreira da barragem. Não é? Ou então passando pelo final do vertedor. A água pode desarticular blocos. pode ter a capacidade de coisa. Isso aqui é uma outra situação completamente diferente. Isso aqui é o seguinte. Eu estou no Jusante da barragem. Ali tem uma entrada para a galeria de fundo. E esse aguaceiro que vocês estão vendo aí é uma água que está passando por baixo da rocha. Ela vem por baixo. Está passando pela rocha. A rocha é um basalto. Mas o basalto tem camadas bastante permeáveis. E aconteceu o seguinte. Eles estavam fazendo a tal injeção de cimento nessa barragem. Fizeram no ombreira esquerda. Fizeram no centro. E acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Eles pararam de fazer a injeção. Daí a barragem ficou dois anos fechada sem ninguém usar aquela barragem. Até que mudou o responsável pela obra. Disseram, vou encher a barragem. Encheu a barragem. E a consequência foi essa. Estivendo que esvaziar de novo para poder fazer a injeção de cimento. Você vê, a água está passando aí. Isso é um acidente sério. Isso é percolação pela ombreira também. Tudo isso aí é dessa própria barragem. O que eu quero mostrar nessa foto é que a quantidade de água que pode passar em uma barragem pode ser muito grande. E essa quantidade de água não tem muita importância desde que ela seja uma água limpa e controlada. Quer dizer, se eu tiver um controle efetivo do volume de água que passa pela barragem. Essa é a barragem de Baixadinho. Essa água está passando por... passando pela face de concreto. Ela vem, passa pela face de concreto, atravessa a barragem. É medida de usante, mas está tudo sob controle. Então, não tem importância esse fato. Aí, a gente tem uma outra visão de um vertedor de barragem, a quantidade. Mas a água está limpa, ela é controlada diariamente. Bom, aqui são tabelas agora que mostram vazões. E aqui tem umas vazões de diques e barragem, mas não vai, não dá para a gente entrar nisso aí. Isso aqui é uma coisa preocupante, é um outro caso de um arenito. A barragem foi cheia, de repente, a gente olhou para o Jusante, esses túneis, a formação desses túneis, esses túneis. Esses túneis, então, dão esse comento para a água e essa barragem teve que ser, então, socorrida há tempo. Ela foi construída aí, um chamado dreno invertido, um filtro invertido, que é uma solução que se adota e ela está em comportamento. Eu estive vendo essa barragem a questão de um mês atrás e eles têm um sistema de bombeamento permanente lá para manter essa barragem seca. Bom, isso aqui são fases da construção. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Bom, isso aqui são mostrando o problema de piping. A água passando, a água leva a fundação e faz esse estrago todo. Bom, a ilusão dos taludes. Quando chove, se eu não tiver certas providências em relação aos taludes, eu posso começar a ter um desgaste, um desgaste cada vez maior e o resultado é que isso tem que ser mantido. Eu sempre digo que as barragens são coisas vivas, elas têm que ser observadas permanentemente. se eu não posso fazer uma barragem e esquecer, nunca mais ir lá. Tem que haver intervenções sistemáticas nessa barragem para que ela fique segura. Aqui nós temos aí algum tipo de intervenções, a água saindo ajusante, também a drenagem ajusante. São todos casos de erosões, erosões ajusantes da barragem. Você vê que a água vai fundo aí, o material é um material sensível à passagem da água. Aqui estão refazendo os taludes. Bom, o que eu tenho aqui é uma coisa diferente, é um vertedor de uma barragem que em vez de estar passando água, está passando rejeito. Rejeito liquefeito da barragem de Mariana. É uma fotografia um tanto assim deprimente, porque o que devia estar passando aí é água, no entanto está passando rejeito, rejeito que veio lá da barragem de Mariana. Bom, eu acho que essa apresentação inicial era isso aqui. Eu só queria chamar atenção para isso, que os mecanismos de ruptura que podem levar uma barragem a um acidente são muitos e eles todos têm que ser analisados. Eu não posso me limitar a estudar um único tipo de mecanismo de ruptura, que é o que se traduz no tal EFS, fator de segurança. E muitas vezes o EFS atende, o EFS tem um e-mail, então a barragem rompe, porque ela não está ligada, uma coisa não há. Eu garanto que para aquele tipo de ruptura, o EFS de um e-mail é seguro. Agora, nada impede que essa barragem rompa por liquefação, que é um outro mecanismo. Se a água passa por cima da barragem eu tenho um galgamento, é outro problema. Esse conjunto de coisas é que deve ficar claro. Isso é muito importante para quem projeta e para quem é o dono da barragem. Saber que a barragem dele é uma barragem que está sujeita a vários mecanismos de acidente, vários tipos de acidente, não simplesmente um número mágico chamado coeficiente de segurança. Essa é a mensagem que eu queria trazer e mostrei vários casos de barragem que tinham coeficiente de segurança, mas que romperam. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Não, nós que agradecemos o senhor professor doutor Paulo Teixeira da Cruz e agora nós vamos entrar na fase de questionamentos, professor. Alguns deputados querem lhe fazer alguns questionamentos. Então, o deputado relator André Quintão parece que concedeu ao deputado Noraldino a oportunidade de fazer os primeiros questionamentos, porque eu acho que ele tem um compromisso agora em seguida. Então, com a palavra o deputado Noraldino Júnior. Obrigado, presidente, nobres parlamentares, público presente, doutor Paulo, pelo comparecimento e pelas explicações. Doutor Paulo, o senhor, como especialista na construção de barragens, eu queria perguntar ao senhor, nós não verificamos no processo de construção dessa barragem a previsão de altiamentos, a previsão final, a previsão da cota final, o cálculo de segurança, até que cota a barragem estaria segura. O DIC inicial, ela tinha 18 metros e foram feitos, realizados diversos altiamentos que chegaram a quase 90 metros hoje, a altura final dessa barragem. É comum ser construído barragens sem estabelecer nessa construção a cota máxima suportada pela barragem? Eu tenho uma segunda apresentação que é mais rápida do que essa, que mostra um pouco, eu não sei se ela está já está na sequência aqui, não, isso voltou para os acidentes, então precisaria acionar a outra apresentação, porque ali eu mostro um pouco a sessão da barragem para responder a você, é mais fácil eu começar a montar então essa questão da barragem. Vamos ver se a gente consegue colocar outra ação de coefação. Eu vou passar direto lá para o fim da barragem. que essa parte aqui agora isso aí é uma granulometria de um rejeito de mineração de ferro. Bom, você é um pouco familiarizada com esse gráfico, mas ele é basicamente uma areia fina, aquele número vem lá de cima, despenca, a despenca exatamente na zona da areia fina. Mas vamos responder a questão isto aqui, vamos ver. Isso aí é uma barragem de enrocamento, olha aí, é uma montada de pedras, como eu já tinha mostrado, e até as fotos são boas para... Desculpe, mas é que a coisa está lá no fim, a laranja está aí de novo, aqui está. Então, aí eu tenho uma barragem alteada, chamada alteada por montante, então, aquela cor escura lá é a barragem, o preto ali é a barragem. A primeira barragem está ali embaixo, é uma barragem de partida, vamos dizer assim, depois eu tenho uma segunda barragem, uma terceira e uma quarta. O que a gente nota nessas barragens é que elas estão praticamente apoiadas no rejeito. Quer dizer, quando eu construo a primeira barragem, esqueçam da fundação ali, a barragem vai ser em cheio até praticamente a sua crista. até a crista da barragem que fica ali, aí não sei, talvez uns 20 metros de barragem, é um desenho esquemático esse. Quando eu construí a segunda barragem, ela ficou praticamente apoiada em cima desse rejeito. Ela não tinha uma fundação de solo, uma fundação de rocha, ela estava apoiada ali no próprio rejeito. Daí se faz um terceiro alteamento, um quarto alteamento. Enquanto esse rejeito é sólido, a coisa está equilibrada. Mas se por alguma razão esse rejeito virar fluido, eu tenho uma situação de instabilidade óbvia ali. A gente não pode construir uma casa em cima de um pântano, ela é funda. Se eu estivesse construindo, porque esse rejeito, o que é o rejeito? É uma mistura de areia fina com água. Água e areia fina. Dependendo da densidade dessa areia, dependendo da como a coisa está se comportando, se eu der uma sacudida nesse material, ele pode passar do estado sólido para o estado líquido. É uma passagem brusca e instantânea. Esse aqui é um dos problemas sérios, porque a barragem está lá, não dá sinal nenhum, ela não diz, olha, eu vou romper, não começa a se mexer. praticamente é um fenômeno brusco, quer dizer, a liquefação se dá quando as partículas sólidas perdem contato umas com as outras. E quando elas perdem contato, tem água ali no meio, e a água não tem resistência, a água é uma coisa fluida. E o que acontece com isso? A gente tem uma grande instabilidade. Agora, o que acontece é que se vocês imaginarem aquele rejeito ali, acho que eu preciso ir lá com a minha bengala. Este ponto aqui é um ponto fraco, porque eu tenho aqui uns 10 metros só, e eu posso ter um rejeito com 50, 60 metros de altura aqui. A pressão da água, enquanto isso aqui é sólido, não acontece nada. Mas quando isso aqui vira um fluido, ele tem a tendência de passar por aqui por piping, aquela coisa que a gente mostrou nas barragens, a água passando ali, forçando a barra, quer dizer, isso aqui é um ponto crítico da barragem. E a outra coisa é o seguinte, a pressão que este material exerce sobre este dique de partida vai crescendo com essa altura aqui. Eu posso ter uma pressão de tal ordem que ele simplesmente expulsa esse dique de partida para fora. Quer dizer, esse é um mecanismo de ruptura que pode ocorrer, é que a gente tem, eu tenho números para provar isso aí, quer dizer, se este material que era sólido, se tornar um fluido, fluido, ele tem uma densidade na ordem de dois, quer dizer, ele tem o dobro da água, a pressão dele é duas vezes a pressão da água e essa pressão da água é suficiente para arrastar este dique para a juzante e na hora que eu arrasto isso aqui, tudo isso aqui vem abaixo. Não tem, é um mecanismo possível de ruptura. Sr. Paulo. Esse cálculo de ruptura que é feito, ele admite o seguinte, que eu tenho um círculo passando por aqui, um círculo passando por aqui, é que esse círculo tem uma certa resistência. É desse círculo que a gente tira o tal coeficiente de segurança. Mas é um outro tipo de mecanismo, eu podia até imaginar também que eu tenho uma ruptura por aqui assim, mas é sempre uma ruptura circular que é calculada. Esse número aí pode ser 1,3, 1,5, 2, quanto se queira, mas ele não é o único mecanismo de ruptura. Na hora que eu expulsar isso aqui para fora, acabou o problema. E a capacidade de altinhamento de uma barragem partindo do DIC inicial, como que ela é calculada? E se ela não tem no cálculo inicial, no projeto inicial da barragem, como que a gente pode prever? Pois é, agora veja o seguinte, se eu imaginar que eu tenho uma pressão de fluido aqui, capaz de empurrar essa barragem para Jusante, eu posso calcular qual seria essa pressão necessária para romper essa barragem, porque na hora que eu romper, eu vou romper nesse plano aqui. Esses cálculos são possíveis de serem feitos, quer dizer, então posso dizer, olha, eu posso altear 20 metros, mas não posso altear 60 metros. Então eu posso concluir, Dizão Paulo, que quanto maior o número de altinhamentos e o volume de rejeitos, maior a pressão e menor a instabilidade da barragem, mais possibilidade de ruptura. Para este tipo de barragem, sim, porque essa barragem é tal barragem alteada por montante, que hoje estão proibidas, ninguém mais constrói isso, mas enfim, a gente tem umas tantas barragens aí espalhadas, não sei o quê. Só uma outra pergunta, que às vezes o senhor já responde, são só três perguntas que eu vou passar para agradecer o relator. Exige-se hoje o licenciamento ambiental, a partir de 2000, com a DN 237 de 97, conjugada com a resolução 237, conjugada com a DN 43 de 2000, passou-se a exigir-se licenciamento ambiental para alteamento, colocando o alteamento como ampliação da barragem. O não licenciamento, o não licenciamento de um alteamento, e aí, não licenciando, a gente não tem, assim, a certeza da execução do projeto, do alteamento conforme as exigências técnicas dentro da engenharia. Isso pode também comprometer a barragem? Olha, eu acho que eu poderia mostrar mais duas, figuras aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui é a tal barragem alteada pela linha de centro. Quer dizer, eu vou fazendo uma barragem empilhada em cima da outra, assim. E eu tenho essa aqui, que é a barragem chamada alteada por Jusante. se eu fizer uma barragem alteada por Jusante, como está demonstrado aí, quer dizer, aquele material que está escrito SC lá é tudo solo compactado, quer dizer, a barragem é tudo aquilo. e obviamente o volume é 10 vezes maior que se altear por montante. Agora, essa barragem é segura. Se o meu rejeito, se liquefizer, se ele entrar em passar de sólido para fluido, não acontece nada, porque o que segura a barragem é essa barragem inteira que está aqui, que não é só os coisinhos, mas ela vem até aqui embaixo. quer dizer, ela tem um volume suficiente para suportar esse rejeito. Esse tipo de barragem aqui é uma espécie de meio termo. Eu não conheço pessoalmente nenhum caso de barragem feita dessa forma. Parece que a gente vai equilibrando um chapéu em cima do outro, fica um negócio meio esquisito ali o desenho. Mas essa também tem, vocês veem que aquele SC que está a Jusante ali, tudo aquilo é solo compactado, quer dizer, é uma barragem mais segura, mas assim mesmo ainda deixa certas dúvidas. No histórico da B1, em 1983, foi feito um altiamento em linha de centro, que depois foi considerado o altiamento o DIC inicial da B1. Foram feitos dois altiamentos e foi feito um terceiro em linha de centro que foi considerado no projeto o altiamento principal da B1. Logo após esse altiamento, foram realizados mais oito altiamentos. Vou corrigir aqui. Dez altiamentos. Desses dez altiamentos, oito altiamentos não foram licenciados. Parte deles tem o projeto, mas como eles não foram licenciados, nós não temos aqui a segurança que a execução do projeto foi em conformidade com o projeto apresentado. Então, existe, dentro dos depoimentos que nós tivemos, que em específico até a Comissão de Meio Ambiente conversou com técnicos, eles colocaram que esses altiamentos realizados sem a licença ambiental e sem a comprovação, que nós não verificamos as altas comprovações desses altiamentos, eles podem ter contribuído para o aumento, aí eles usaram o termo técnico, eu não lembro, para o aumento da pressão, eu não sei, mas que pode ter contribuído para a ruptura da barragem. O DIC inicial era de 18 metros em 76 e, em 2016, foi finalizado em 2009 com quase 90 metros com o décimo altiamento. Lembrando, doutor Paulo, somente o décimo altiamento tem, nós temos dentro do processo só o décimo altiamento com a ART. O nono altiamento que foi utilizado para licenciar, para conceder a licença irregular, que foi concedida uma licença irregular, não tinha IARIMA, não tinha documentos exigidos na DN62, não tinha a barragem, não tinha sido realizado o alto de infração na barragem, ela foi licenciada de desacordo com a lei, mas até o altiamento que ela pediu, a licença de operação corretiva, não tinha ART. Então, naquela primeira pergunta que eu fiz ao senhor, é o seguinte, eu não consegui verificar qual era a capacidade máxima de altiamento dessa barragem em relação a esse DIC inicial, eu não consegui olhar nos altos, são quase 25 mil páginas e eu olhei, pode ter passado desse percebido, por isso a gente pediu a perícia, mas nós não verificamos na execução do projeto, dentro da execução tanto da barragem inicial, do projeto da barragem inicial, quanto da execução, o cálculo da cota máxima da barragem, que ainda permitiria a segurança da barragem. Então, o que eu queria perguntar ao senhor, existe esse cálculo? Olha, essa barragem, de acordo com esse DIC inicial, de acordo com como ele foi feito, ele suportaria, ele poderia suportar, para ter segurança, a cota máxima e a altura máxima X, para que ele continue ainda nos níveis de segurança? Essa seria a primeira pergunta, aquela que eu fiz o senhor. E a segunda é o seguinte, essa série de altiamentos realizados, sem licença, sem a comprovação da execução, de acordo com o projeto apresentado, porque o projeto que foi anexado aqui, não foi projeto anexado para fins de licenciamento ambiental. Então, foi feito altiamento irregular, foi por isso que eu afirmei, que desde 2000, a barragem estaria em desacordo com a legislação, funcionando sem licença ambiental, uma vez que os altiamentos necessitariam licença e não tinham licença. Isso poderia contribuir, poderia ter, pode ser um fator que contribuiu para o, pode, eu sei que o senhor não tem como afirmar, mas essa série de altiamentos, essa falta de cálculo da cota máxima, ele pode ser um fator que contribuiu com a outra série de fatores para que houvesse essa ruptura? Olha, vamos voltar aqui um pouco para este caso aqui. Os altiamentos que estão mostrados aqui não são como eles são feitos. As barreiras são altiadas de metro em metro. a gente vai lançando, vai fazendo, lançando o rejeito, a barragem anda um, dois metros acima do rejeito só. O altiamento é muito mais picadinho, assim, pedacinho, do que uma, aqui eu estou fazendo quatro altiamentos grandes, já com uma sessão inteira da barragem, mas quando a gente vai ver os projetos, essas coisas acontecem com muito mais, muito mais, muito menores alturas sempre, são sempre com coisas pequenas. Eu estou vendo agora duas barragens aí, o rejeito está dois metros acima da crista da barragem, que é da proporção que vem mais rejeito, a barragem vai subindo. Agora, como é altiada por Jusante, por aqui, eu diria que eu não tenho preocupações quanto à liquefação da barragem, porque, afinal de contas, ela fica contida, o rejeito fica contido no reservatório. Então, o que a gente pode, a minha posição em relação aqui é o seguinte, essas barragens cuja altiamento foi feita a montante, que já não se faz mais, mas se fazia, se fez, elas são potencialmente sujeitas a uma ruptura. Essa ruptura não dá aviso, ela não vai dizer, olha, eu vou observando, observando, de repente, como esse taludo... E ela aumenta a gravidade da ruptura de acordo com o aumento do número de altiamentos? Não existe uma relação entre uma coisa e outra diretamente. O que eu tenho é uma barragem que está sujeita a um risco pelo tipo de barragem que ela é. Quer dizer, na hora que esse material sólido virar fluido, essa barragem desaba. Mas a pressão do volume de rejeito não interfere? A pressão tem importância no sentido de expulsar aquela primeira barragem de baixo lá. Que causaria ruptura. E daí, então, a gente pode fazer esse cálculo. Agora, esse cálculo tem o seguinte, deixa eu ver se eu tenho aqui para ver. Olha, ali está o cálculo, tem um puxo da água lá, mostrando como é que a coisa se calcula. bom, aí um resumo agora do resultado. É uma conta passiva de ser feita. Agora, acontece um outro problema que é o seguinte, a liquefação é um fenômeno que ocorre quando as partículas sólidas perdem contato entre elas, que eu fico como se fosse, sabe, uma água cheia de coisas ali soltas, não é uma sopa, vira uma sopa. Quer dizer, sopa de macarrão, o macarrãozinho está lá, mas ele não tem resistência, um macarrãozinho não está ligado no outro, só tem os pedacinhos de macarrão lá na sopa. Sopa de feijão, mesma coisa, os grãos de feijão não estão colados um no outro, eles são soltos. Então, é uma barreira potencialmente sujeita a um acidente. Esse é o fato. E, doutor Paulo, por que os altiamentos, por que se exige o licenciamento ambiental do altiamento e o altiamento hoje é considerado ampliação da barragem? Porque, na justificativa, coloca-se também o fator de segurança da barragem. Qual que é essa relação? Não, eu acho que a gente tem que olhar em qualquer barragem aquela ruptura que eu chamei de ruptura circular, quer dizer, eu tenho que passar um circo por ali, pela barragem, e verificar se ela tem uma relação de um e meio, um e cinco, um e seis. Esse cálculo tem que ser feito. Agora, uma barragem com esse tipo de construção, não importa se ela foi feita em dez altiamentos ou em dois altiamentos, ela está sujeita a uma liquefação. E, na hora que eu liquefazo, vocês veem que as barragens de cima, elas estão em cima de um fluido, elas não têm apoio. aquilo fica, desequilibra totalmente. Então, doutor Paulo, o cálculo de estabilidade da barragem hoje, com toda a tecnologia que tem e aplicada por essas empresas que efetua os cálculos de estabilidade, elas são capazes de detectar, esse cálculo é capaz de detectar todas as possíveis falhas e dar um laudo assim, técnico, um seguro, até cobrindo aqui, possíveis falhas que foram executadas em altiamentos e tudo, todos os... A tecnologia, ela permite a gente fazer essa avaliação? Olha, eu diria que... De forma precisa? Eu diria que as nossas barragens de água, são as barragens de geração de energia, eu tenho um tipo de barragem que tem uma, vamos dizer, um benefício, aquela água que eu acumulo lá, ela vai gerar energia, essa outra coisa, então ela tem uma consequência, quer dizer, eu não quero que a barragem rompa, porque eu perco geração, eu perco a opção de coisas, então há uma preocupação muito grande do proprietário da barragem de que essa barragem fique lá, fique lá, viva. E elas têm sido feitas com certa tecnologia, o Brasil tem hoje um grande número de barragens aí feitas para a geração de água e elas foram feitas considerando todos esses tipos de ruptura, quer dizer, o negócio do piping nas interfaces da barragem com ombreira, o galgamento, o vertedor é calculado para uma cheia, não sei de quanto, para a água não passar por cima da barragem, esses mecanismos são aí, e o próprio cálculo de estabilidade é feito também para várias hipóteses. Agora, quando a gente chega em barragem de rejeito, o rejeito é basicamente lixo que eu tenho que jogar fora, quer dizer, eu não tenho nenhum benefício disso aí, então, há uma tendência humana de fazer isso barato, não tenho dúvida sobre isso. A última pergunta... E essa coisa acaba resultando em coeficiente de segurança mais baixa. A última pergunta que eu queria falar para o senhor era sobre descomissionamento, queria agradecer, deputado Ander, então, essa paciência. Doutor Paulo, nós aprovamos uma lei aqui que é a lei Mar de Lamas Nunca Mais. Nessa lei aqui, nós estabelecemos prazo para o descomissionamento e a descaracterização de todas as barrais amontantes. Qual que é a minha preocupação? Minha preocupação é a seguinte, nós temos três anos de prazo até para os projetos serem enviados aos órgãos licenciadores, os órgãos licenciar e a barragem está descomissionada, descaracterizada. Na avaliação do senhor, especialista nessa área, esse prazo pode trazer risco de ruptura de novas barragens? esse prazo pequeno de três anos pode trazer risco de ruptura de novas barragens? Bom, eu acho que se eu tiver uma barragem feita desse jeito aqui, ela tem um risco de ruptura diário. Não é uma questão de três anos, nem dois anos, nem cinco anos. Agora, evidentemente, se eu começar a tirar água de montante, a liquefação se torna, sem água não tem liquefação, se a matéria sólida isso não liquefaz, fica um monte de areia, mas um monte de areia não derruba a barragem. Então, acho que é preciso, em primeiro lugar, identificar o tipo de obra que eu tenho, quais são as barragens. Uma vez que a obra seja conhecida, identificada, esse prazo de três anos pode ser muito, pode ser muito pouco. Porque se eu tiver um caso destes, eu diria que a intervenção deve ser imediata, para não correr riscos. Que tipo de intervenção? Evacuar a Jusante, não deixar ninguém lá. Se romper a barragem, o prejuízo é da barragem em si, mas não tem gente morando na Jusante. Isso é uma coisa fundamental. Outra coisa, eu tiro a água dessa barragem, vou lá bombas, bombas e bombas e bombas em quantidade. Os volumes são muito grandes, não é muito fácil fazer isso. E a outra é fazer uma outra barragem de Jusante para aguentar essa. Mas, sabe, essa aí ninguém vai fazer. Obrigado, doutor Paulo, pelas contribuições. Obrigado, Eu não sei, eu fico me repetindo muito aqui, começa a ficar chato. deputado André aqui, então. Primeiro, agradecer ao professor Paulo e acho que a sua exposição foi geral, quase auto explicativa. inclusive reforça muito a nossa tese aqui. A liquefação, excesso de água, recomendaria que a Vale tomasse e adotasse o chamado princípio da precaução. Exatamente a última fala do professor Paulo. Agora, eu queria, professor, tratar aqui de três questões básicas que, para mim, são importantes. Um, o senhor mencionou e eu compreendi que a questão do fator de segurança sempre deve ser associado a fenômenos, a outros fatores, pelo que eu entendi. Um fator de segurança em si é insuficiente. Mas eu queria que o senhor, essa é a primeira questão, abordasse um pouco mais sobre o fator de segurança. Qual o peso que ele tem na emissão pela lei é exigido a declaração de condição de estabilidade. Na lei não se tem, para a barragem não drenada, um fator de segurança específico. Por isso que o senhor mesmo menciona, cada barragem é uma barragem, cada caso é um caso e projetista, monitoramento é importante. Agora, no caso específico, sei que o senhor não tratou do caso específico, até porque exigiria um estudo específico. A perícia técnica deve, espero, fornecer para nós exatamente mais elementos. mas uma pergunta é o seguinte, a Vale em painéis nacionais e internacionais que ela realizou, ela adotava como meta o fator de 1,3. Podia ser 1,299, 1,331, mas ela adotava 1,3. e a declaração de condição de estabilidade foi dada com o 1,09. A dúvida e a pergunta que fica é um fator menor exige uma precaução maior. Queria que o senhor comentasse esse aspecto, esse é um ponto. O segundo ponto diz respeito a alguns eventos que ocorreram, por exemplo, a própria consultoria, a auditoria, aliás, a Tufsud, recomendou, olha, tem que instalar drenos horizontais profundos. Eram 30 a recomendação. No 15º ocorreu o problema, houve fraturamento hidráulico e a Vale parou. e começou a fazer estudo para poço vertical profundo. A pergunta é, o senhor como um professor e especialista, ao ocorrer esse evento, então, você tem o fator abaixo da meta. O fator não responde por si, mas você tem um fenômeno, um incidente, um fraturamento hidráulico que revela pressão. o senhor não acha que este fenômeno já não deveria ter sido levado em conta pela Vale? Esse é o outro. E, além disso, nós tínhamos nascente mina de água, que, evidentemente, toda a explanação do senhor foi interessante, o senhor mostrou, olha, e agora tem que ter menos água. E ali, você tinha, além da chuva natural, você tinha uma mina. então, é um outro elemento. E depois, e aí nós vamos ter aqui depois o Paulo também vai fazer a sua... Você tinha mecanismos, eu queria, é a terceira pergunta. Então, primeiro, fator de segurança, segundo, drenos horizontais profundos, terceiro, quais são, o senhor falou, a barragem não avisa que vai romper na hora, na manhã, acontece a liquefação, um fenômeno. Agora, existem hoje mecanismos de monitoramento. Você tem radar, você tem piesômetro. Eu queria que o senhor também abordasse, esses mecanismos foram insuficientes, são insuficientes, ou, pelo que nos consta, indicaram e a Vale não, talvez, deu a devida atenção. Existem outros mecanismos de... Ou, pensando aí, não no rompimento de Brumadinho, mas, Minas, o senhor sabe bem, nós temos várias barragens alteadas a montante, muitas. E o senhor, em tese, falou, todas sob risco. não existem mecanismos de monitoramento hoje, com o avanço, inclusive científico, mais precisos, ou, de fato, porque isso é importantíssimo para a CPI, do ponto de vista de recomendações preventivas para outras, além daquelas que a Vale já está tomando em função de toda a repercussão negativa para a própria empresa que esse rompimento trouxe. Então, são essas três questões que eu queria fazer para o senhor. Sim, vamos lembrar, então. A primeira é sobre... Fator de segurança. Fator de segurança. Eu digo, o fator de segurança, ele é feito para um determinado mecanismo de ruptura. E esse mecanismo de ruptura é, 99% dos casos, associado a um círculo, um círculo de ruptura. Esse é o que se faz. Nas barragens de água, na barragem de rejeito, qualquer que seja a barragem, esse cálculo do coeficiente de segurança sempre é feito. O número, 1.3, no ponto 5, no ponto 7, é fruto da nossa ignorância sobre as propriedades dos materiais. Porque, quando eu digo que o material tem um ângulo de atrito de tanto, uma coesão de tanto, etc., é um número que eu medi, mas eu não sei se tem mesmo. Existe uma certa dúvida sobre esse valor, até porque a gente tira uma amostra da barragem, duas, cinco amostras da barragem, eu tenho ali milhares de metros cúbicos e eu estou tirando amostras de 100 gramas. a representatividade do ensaio é muito importante, sem dúvida, o comportamento a gente conhece, mas esse coeficiente de segurança é um coeficiente de ignorância, mais do que um coeficiente de segurança. Quer dizer, quanto menos eu investiguei o assunto, maior deve ser esse coeficiente de segurança. Quanto mais eu investigo, menor. Agora, instrumentação, o que a instrumentação pode me dizer? eu poderia colocar uma instrumentação amontante ali no próprio rejeito para saber onde é que está o nível d'água, porque para que um material vire fluido, é preciso que tenha água, e é preciso que essa água esteja lá na crista, basicamente, quer dizer, eu teria que ter um nível d'água aflorante, praticamente. Mas como essas barragens também são usadas para reserva de água, quer dizer, a água do processo vai para a barragem e depois volta para o processo, então, a barragem é uma barragem de rejeito, mas também ela assume essa questão da água, a água também fica lá. Se eu não pusesse água, a montante, e eu desse um jeito de ir drenando, tirando essa água do rejeito, cada vez fica mais difícil fazer esse material virar fluido, porque, sabe, eu vou tendo só o grão, uma pilha de areia nunca, ela pode escorregar, mas ela não vira fluido, entendeu? Então, essa questão do coeficiente de segurança, a gente poderia dizer o seguinte, o coeficiente de segurança não garante que a barragem é estável, mesmo que ele seja um e meio, mesmo que seja dois, porque o outro, se a barreira for galgada, a água passa por cima da barragem, ela cai, e o coeficiente de segurança, aí eu tenho que entrar na questão da hidrologia, choveu, não choveu, etc., qual é a vazão máxima, qual é o tão vazão máxima possível, não é? Esse é um assunto que está ligado mais ao trabalho do Paulo aqui. Os vertedores, a barragemina, se eu mostrei, a água passou por cima, fez um estrago para a barragem. O piping é outro problema, as interfaces, a barragem encostando numa parede de concreto, eu tenho ali um caminho para a água passar, e quando a água passa, ela leva junto os seus grãozinhos de solo, etc., tudo isso tem que ser levado em conta, quer dizer, para eu analisar a segurança da barragem, não basta me prender um pastor de segurança, eu tenho que olhar todos os outros possíveis mecanismos. Agora, isso é uma coisa que quem estudou a barragem sabe, não é? Não é preciso, não é preciso, não é nenhuma novidade que nós estamos descobrindo. A instrumental vai me mostrar onde é que está o nível da água da barragem, a gente é usante, etc., se tem risco, não tem risco, mas não existem. O problema da liquefação, os ensaios de liquefação que foram feitos, é possível fazer ensaios de liquefação? Eu podia até tirar a amostra desse rejeito, levar para o laboratório para fazer ensaios de liquefação? O que assusta nesse ensaio de liquefação é que a liquefação ocorre em fração de segundo. Não é que ela leva minutos para acontecer. Nos ensaios, aquilo é de uma hora para a outra, aquilo está de repente liquefaz. Por isso que eu digo que não dá sinal e não tem instrumento para isso. Esse é que é o grande problema dessa liquefação. Ela não fica avisando, não é que nem esse talude da barragem que está todo dia mexendo, mexendo, ali a notícia está sendo. A trinca da barragem é um outro problema, visível. mas a liquefação tem essa coisa terrível, que é o fato dela não me dar notícias. Então, eu não sei se eu respondi a sua questão. O dreno horizontal profundo, o senhor acha que... Não, não, o que é o DHP? Você quer tirar água, você está tirando água para fora. É uma solução. e no décimo quinto não foi possível. Eu não, eu não, eu tenho notícias da barragem de Brumadinho. Alguém me falou alguma coisa, mas eu não não tive lá, não tive acesso a nenhum, nada do projeto. Sabe, alguém me contou isso, alguém me contou aquilo. Eu estou ouvindo notícias, entendeu? E a minha ideia não é de... Eu não sei, não faço parte de nenhuma comissão técnica encarregada de investigar os fenômenos todos. Agora, essa coisa da liquefação, eu tentei, assim, academicamente para o fim de aula, eu dei uma aula em Franca, semana passada, no interior de São Paulo, mostrando aos alunos como é que uma coisa pode se liquefazer. Estudando os vários materiais. Argila nunca se liquefaz. O enrocamento também é muito grande para se liquefazer. Então, eu tenho o material mais propício são esses materiais finos que perdem o contato. É a história da sopa de feijão. Tem um grão de feijão lá dentro, mas ela não tem resistência ao cisalhamento. Se eu põe uma colher, ela funda lá. Ok, presidente. Deputada Beatriz, não? Deputado João Vítor Xavier. Presidente, só para fazer um registro, acho muito importante. Primeiro, eu queria cumprimentar o professor. Foi, certamente, das mais brilhantes aulas de barragem que eu já tive a oportunidade de acompanhar e reforça muito o sentimento que eu já tinha a respeito de muitas coisas, de muitas pessoas que eu já pude conversar. Eu queria fazer um registro aqui, presidente, até para a posteridade, para que fique gravado nos anais aqui da casa, porque me preocupa muito quando é colocada a questão como foi colocada agora há pouco a respeito do projeto Mar de Lama e me sinto na obrigação de fazer a defesa por tudo que estudamos com o IBAMA, com o Ministério Público, com as entidades ambientais, com os técnicos que nos assessoraram, com a equipe técnica da casa. É muito fácil colocar o seguinte, olha, mas o processo de descaracterização ou de descomissionamento da barragem pode levar à ruptura da barragem. Não, o que pode levar à ruptura da barragem é o próprio modelo de construção da barragem. Então, a barragem que está aí construída, ela, por si só, já tem o risco da própria engenharia. Isso ficou muito caracterizado pela aula que nos foi dada pelo professor. Quando foi colocado o prazo de três anos, é para que seja colocada uma data para que as empresas tomem solução daquilo que elas já deveriam ter tomado solução no nascedor. Por óbvio que há o risco de ruptura de alguma barragem construída à montante no processo de descaracterização de descomissionamento. Por óbvio que há. Mas não há pelo processo de descomissionamento. Há porque a engenharia de construção levou a isso. É como se nós tivéssemos uma bomba relógio, aquelas cenas de filme, filme de aventura. Você tem a bomba relógio no meio da sua sala e ali vem 1 minuto, 59 segundos, 58, 57, aí chega com 20 segundos, você tem que escolher se você vai cortar o fio azul ou o fio vermelho. É óbvio que você pode cortar o fio errado e a bomba explodir. Mas se você não cortar, ela vai explodir de toda maneira. Então, o que se pretende é tentar salvar o que for possível, porque o risco já está colocado. Então, nós não podemos aceitar por tudo que foi estudado e discutido durante a formulação desse projeto aqui na casa, ouvindo técnicos muito qualificados, que se leve para o que é a solução como se a solução fosse o risco. É o eterno hábito que às vezes existe de querer fazer que a linguiça morde o cachorro. Não é a linguiça que morde o cachorro, gente, é o cachorro que morde a linguiça. Então, não é um projeto de lei que busca resolver o problema, que é o problema, não. O problema foi a negligência legal que permitiu que isso continuasse sendo construído no Estado durante muitos anos. Então, eu queria agradecer ao professor a aula que nos deu e fazer esse registro aqui para a posteridade, presidente, porque o que se pretende quando se constrói, deputada Beatriz, e a senhora foi uma pessoa que participou muito ativamente no momento de discussão desse prazo, me lembro disso, o que se tenta construir num momento desse é o seguinte, olha, se romper alguma barragem no processo de descomissionamento, a culpa é da legislação que se pede para fazer o descomissionamento, quando, na verdade, a culpa não é da legislação que tenta fazer o descomissionamento, a culpa é da legislação que existia que permitia esse tipo de construção, que é, por si só e por natureza, insegura. É mais ou menos uma pessoa que tem um câncer, que tem uma metástase, que tem que tomar uma medicação muito forte, que pode ou salvar a vida da pessoa ou pode, infelizmente, permitir que se continue aquele processo de degradação. Agora, você não vai deixar de tomar a medicação necessária, porque a medicação é forte e traz efeitos colaterais. Então, eu quero fazer esse registro aqui por responsabilidade e por respeito, principalmente para o futuro, para que isso fique muito bem esclarecido. A culpa não é do remédio, não. A culpa é da doença que já foi instalada muito antes, com a legislação frágil, negligente e irresponsável que, durante décadas, se permitiu a construção desse tipo de barragem, que, por si só, é insegura. É como se fosse a bomba relógio na sala da gente. Vamos tentar desarmar o que for possível, sabendo que, no processo de desarmar uma bomba relógio, ela pode explodir, mas que, se ela não for desinstalada, deputado André, ela vai, em qualquer momento, explodir de toda maneira. Muito obrigado, presidente. Só queria acrescentar um ponto. Essas barragens volteadas por bom tanto, não é uma invenção brasileira. Não é que eu queira isentar os brasileiros de nada. É uma prática que se fez nos Estados Unidos, se fez na África. Quer dizer, não é uma barragemã brasileira. Como a barragemã de dreno vertical e horizontal, então, é uma barragem brasileira, mas essa outra não é. Agora, os riscos são progressivamente mais e mais conhecidos. É por isso que eu tive agora um congresso, estou dizendo, um congresso de barragem, um congresso internacional, que aconteceu em Salvador, uma semana passada, e os dois conferencistas, um de Portugal e um dos Estados Unidos, apesar de ser um congresso de segurança, eles só falaram de acidentes. Por que isso? Porque o acidente, às vezes, ele é um acidente previsível, às vezes, é um acidente por um tipo de mecanismo, que a gente chama de mecanismo, que era imprevisível na época, não era conhecido. Quer dizer, isso dá uma... Mas por que se insiste nas rupturas? Para não repetir o erro. para não repetir o erro. Eu acho que a legislação é importante, mas, além da legislação, precisa da engenharia. Senão, o camarada interpreta a coisa do jeito que ele quer e não serve para nada. Você precisa do engenheiro e o camarada tem que usar a cabeça, o que ele está fazendo. Eu tenho dito aqui há muito tempo que a Vale deixou de investir em engenheiro para investir em advogado. Uma empresa de engenharia que deixou de investir em engenheiro para investir em advogado vai se dar muito bem nos tribunais como tem se dado e vai se dar muito mal na engenharia como também tem se dado. Deputado Bartô. Sr. Paulo, obrigado pelos conhecimentos apresentados. Eu gostaria de saber o seguinte, porque muita gente comenta que barragem é montante, que perigo, que inconsequente fazer um negócio desse. E o que eu sempre falo é o seguinte, barragens não são feitas para cair. é claro que é de montante, como o senhor bem explicou aí, exige um cuidado maior, exige uma atenção maior, controles maiores, mas uma coisa que está claro para mim é isso, barragens não são feitas para cair e, quando estão prestes a cair, não caem de repente, elas sempre apresentam diversos sinais que vão se acumulando e agravando até que elas realmente se rompam. Então, eu queria que o senhor decorresse um pouquinho sobre essa questão em específico, se realmente uma barragem tem, porque, quando a gente fala risco de cair, tudo na vida tem um risco, mas só que, realmente, qual é o risco? É muito sério? Ou, então, há uma estrutura que, bem cuidada e é tranquila? E como que fica essa questão também dos sinais apresentados junto com a experiência do senhor? E outra também, outra dúvida que o senhor poderia ajudar a gente também é com relação às barragens de Jusante. Pelo que eu tinha pesquisado, se eu puder acrescentar aí, poder me corrigir, se for o caso, só teve um rompimento de barragem de Jusante aqui no Brasil e, no caso, foi erro operacional e não deterioração da própria barragem. Parece que teve um problema lá que o cara deu uma barbeiragem junto com as maquinárias e deu um problema. E, bem como a questão da liquefação da Jusante é muito mais complicado e, quando ela se rompe, ela vai rompendo aos poucos e vai aumentando o fluxo da queda em vez de ser a liquefação que a barragem cai com o peso completo de uma vezada só, que é o caso que acontece na montante, geralmente. É difícil de... a gente sabe o que que eu que que eu vim fazer hoje aqui atendendo a solicitação. Eu vim chamar a atenção, eu acho que é importante, de que acidentes em barragens têm inúmeras causas. Inúmeras. E pode ser que haja amanhã um acidente de uma causa que nunca aconteceu. Pode acontecer. Então, é muito difícil dizer se uma barragem é segura. mas eu acho que é como eu disse, a consciência do projetista, a consciência de quem faz a obra, e a consciência de quem investiga os lados da barragem, que são as ombreiras, também é fundamental. O que pode romper é o ombreira, e não a barragem. Rompe de lado, rompe por fora. Isso tem que ser olhado. Agora, isso é uma coisa que a gente, nos meus 50 anos de aula na escola, ia tentando formar gente, etc. Uma pessoa brilhante, que vocês conhecem, Regina Moretti esteve aqui, falando, ela estudou comigo, foi a minha, hoje ela está lá longe. Eu acho que a gente tem que ter seriedade no que faz, em qualquer coisa, não é só fazer barragem. Essa seriedade parece que nos falta, às vezes, um pouco no país. Mas eu não estou aqui para apontar ninguém, não é isso. Mas é que, barragem requer um dos tantos detalhes construtivos, cuidadosos. E, como eu digo, eu tenho que controlar essa água, como é que ela sai para a Jusanta. Ela vai sair, mas eu tenho que arranjar o caminho para ela sair direitinho, usar esse sistema de drenos. Se eu fizer isso direitinho, a barragem fica lá, não tem risco. E não tem coexista de segurança nesse caso. Drenar a barragem e colocar um dreno lá, não dá para fazer EFS disso aí. Quer dizer, eu acho que é preciso ter uma postura, postura diante da obra e olhar aquilo como um todo. E não a gente se apergar a um ponto ou outro e achar que, se esse ponto estiver resolvido, a barragem está segura. Essa é a minha visão do problema, de já ter trabalhado em umas tantas barragens por aí afora. muito obrigado, senhor Paulo. Até demonstrando aqui por que estou levantando esse ponto, porque, nas visitas à Casa de Pedra em Congonhas, a barragem lá é juzante. E o técnico responsável, são cinco técnicos responsáveis por controlar a estabilidade das barragens, e o técnico principal lá estava realmente muito descontente com a situação como um todo, mostrando como que a queda dessa barragem de Brumadinho colocou todo o setor em xeque e como que levou o nível de estresse para todos que trabalham no setor. E a revolta pelo fato de que sabe muito bem que uma barragem não é feita para cair e nem cai de repente. Então, mostrando aí o descontentamento como que o pessoal deixou chegar a cair e como que aquilo afeta o setor como um todo. Obrigado. Deputada Beatriz. Presidente, bom dia. Cumprimentar aos nossos convidados, colegas parlamentares, cumprimentar todas as famílias que, mais uma vez, estão presentes com seus corpos, suas dores, com as fotos, com a faixa, também exposta na parte externa aqui, para não nos deixar nunca esquecer porque nós estamos aqui. Presidente, eu não tenho nenhuma pergunta ao nosso convidado que já expôs, só pedi a palavra para manifestar a minha indignação e o meu repúdio contra a postura do presidente afastado da Vale ao recorrer ao judiciário para que ele desse garantias pelo seu não comparecimento a esta casa. Ele compareceu, me parece, à CPI do Senado e avaliou que a ida ao Senado era o suficiente e, portanto, fez um procedimento para lidar com condições de não comparecer à CPI da Câmara dos Deputados e repete o comportamento conosco aqui em Minas Gerais. É uma afronta do presidente afastado da Vale, indigno da parte dele recorrer ao judiciário para lhe dar o direito de não comparecer ao Estado que sua empresa, presidida por ele à época, causou tanto sofrimento, tantas mortes, tantos assassinatos e me permite, inclusive, presidente, fazer uma correção porque eu cito muito a vigésima vítima do rompimento da barragem de Fundão, que foi um bebê que foi abortado enquanto a mãe lutava pela vida e, no crime da Vale em Brumadinho, também bebês morreram na barriga de suas mães. Então, tem mais mortos que nós não falamos. Então, eu quero fazer essa retificação porque nós temos que falar de todos, todos que foram assassinados pela Vale. Então, quero deixar esse meu repúdio por esse comportamento. Eu me lembro que, no dia do crime, que foi dia 25 de janeiro, o presidente concedeu uma entrevista, na minha opinião, ultrajante e assintosa a nós, mineiros e mineiras, minimizando, dando, tratando como um mero acidente. Uma magnitude dessa não é um acidente. Aconteceram erros, aconteceram negligências, omissões, aconteceram atos que levaram ao rompimento da barragem de Córrego do Feijão. Ele deveria estar aqui porque a Vale continua lucrando, explorando as nossas terras. Para lucrar, explorando as nossas terras, a Vale não se ausenta. Mas, para vir aqui, na Casa Legislativa, prestar esclarecimentos a uma comissão parlamentar de inquérito, ele faz o expediente de procurar o Poder Judiciário. Fica aqui a minha indignação, meu repúdio a este comportamento ultrajante do presidente afastado da Vale. Porque aqui nós estamos lidando, convidados, com a seguinte situação. Todos os convidados, perdão, todos os investigados, indiciados, funcionários da Vale que aqui comparecem, quanto mais alto é o escalão, mais eles culpam a base da pirâmide hierárquica. O esquema de blindagem que a mineradora faz é algo de fato. O que não se gasta na engenharia se gasta com excelentes escritórios para que possam fazer esse processo de blindagem que é o que nós estamos vendo aqui. Mas a CPI também está demonstrando que a blindagem não está se efetivando porque os nossos trabalhos avançam com reuniões semanais, com processos sérios e teremos a correta identificação de todas as responsabilidades ao final dos nossos trabalhos. Obrigada, presidente. Muito bem. O deputado Bartô vai fazer também uma consideração em seguida. Por favor, por gentileza. Endosso em grande parte aquilo que você disse. Exatamente. Eu perguntaria de antemão ao senhor, professor Paulo Teixeira, se o senhor pode, como é que está o seu horário? O senhor pode ficar acompanhando depois a exposição do senhor Paulo César Ferrari? Ah, estão juntos, é? Ah, então está bem. Vamos dividir. Vamos embora no mesmo voo? Está bem, então ótimo, está bem, está bem. Deputado Bartô. Só espero que não passe em fome. Não, não, mas vai dar tempo de almoçar tranquilo. Deputado Bartô, em seguida, já o senhor vai poder fazer... Tem um serviço de castanha aí, Ainda não providenciei no dia de hoje, vou providenciar o menu de castanha que tem sido uma praxe aqui. Só para corroborar as palavras da Bia, concordo plenamente com tudo que ela falou, e vou além, porque essa covardia do presidente da Vale não vir aqui presencialmente dar satisfação, é um absurdo, o judiciário está ajudando a isso. Acho que, como eu disse anteriormente, o direito de silêncio, preservar a pessoa, de produzir provas contra ela, a gente entende, isso aí realmente cabe a todos os indivíduos, mas só que privar uma CPI que tem, por intuito, dar uma satisfação também a todo o povo mineiro de ter a presença dele aqui, dando a satisfação, ouvindo o que a gente tem a dizer, etc., isso é um absurdo o judiciário ter concedido esse aberto aos corpos. Só para poder deixar aqui claro que minha indignação a respeito. Vamos lá. Então, com a palavra agora, o Paulo César Ferrari Maçom. Não, fica aqui Maçom. Maçom. Espera aí só um minuto. Rodrigo, você dá uma olhada lá para mim. Jamilo. Para mim, fica mais fácil é precisar de gostar disso. Ajuda. Não, eu posso ir aqui? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Bom, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite dessa comissão. E, sem querer fazer nenhum proselitismo, eu estou me sentindo muito feliz de estar com as pessoas aqui que foram, as pessoas que foram atingidas. Eu acho que emociona. Eu estou realmente, assim, até agora eu não tinha visto o rosto das pessoas e, na verdade, esse trabalho eu fiz pela minha indignação pessoal quando eu vi a extensão da tragédia. Eu falei, gente, eu estudei a minha vida inteira, não é possível que isso fique assim. não vai ter resposta. E, assim, comecei a fazer esse trabalho pensando nessas pessoas. Não estou fazendo demagogia, por favor, desculpe se alguém achar isso, mas o lado contrário tinha que ter alguma voz, alguma... E eu comecei a usar a minha experiência para tentar ajudar a descobrir uma luz, ou pelo menos fazer perguntas corretas e não esconder as respostas, como aconteceu em Mariana. E outra questão, também, a cidade de Brumadinho, quer dizer, eu sou arquiteto, então, Brumadinho sempre foi uma referência de cultura, assim, de um lugar onde se deve ir pelo bem da alma, do espírito, e, de repente, ver aquela situação de tragédia foi uma coisa inexplicável. Mas o pior de tudo, assim, é olhar as pessoas que estavam lá, seus familiares, e tal, e isso me levou. Hoje, quando nós chegamos aqui, o professor estava respondendo e a imprensa, mas por que você fez isso? Bom, como cidadão, porque algo me moveu nesse sentido. Então, é um trabalho no qual eu quero dizer, primeiro, que eu não sou especialista em barragem. Muitas informações aqui do professor Paulo foram bastante importantes, até para eu me certificar disso que eu estou fazendo e eu acho que gostaria de, primeiro, colocar o seguinte, qual que é o intuito desse trabalho que eu vou mostrar? Ele é um trabalho feito para que as edificações que foram soterradas, as plantações que foram perdidas pudessem ser localizadas. Então, a gente vai mostrar um trabalho que isso aqui é uma amostra do trabalho, ele não é o trabalho em si, evidentemente, porque isso aqui precisa de um espaço, de um ambiente próprio, mas ele tem a possibilidade de incluir informações locais de quem são os proprietários dos imóveis, das propriedades que foram atingidas e quais as pessoas que estavam lá e dar uma dimensão humana para essa história. é um trabalho feito com tecnologia de geoprocessamento e tenta, evidentemente, buscar a verdade. Tem uma... Eu vou passar, todo mundo já deve ter visto isso aqui, eu vou passar rapidamente, mas eu acho que isso aqui vai servir para a gente ver a... Deixa eu ver se está andando... Que vai me... Me parece importante ter essa visão, o som não está saindo aqui, mas está sendo narrado pela Globo, e o processo de ruptura que acontece na base, né, e, como já foi falado, a rapidez que isso aconteceu, né, vocês já devem ter visto isso, já devem estar cansados de ver esse filme, não sei, mas, enfim, me pareceu importante deixar claro isso aqui, né, que é uma... É instantâneo, né, a gente está vendo aqui pelo horário, em poucos segundos isso aqui já estava, já veio abaixo, com essa fluidez, com a liquefação que o professor comentou, quer dizer, e aí vem, bom, o que que provoca isso aí, né, é evidente que algum fator induziu a isso, né, porque ela ficou tanto tempo parada, de repente, algo estava acontecendo. O que eu queria chamar a atenção, e também a imagem chama, né, que, assim, existiam pessoas trabalhando aqui, na hora, inclusive, do desastre, do rompimento. Quer dizer, existia, assim, alguma coisa, se era uma barragem nativa, o que que essas pessoas estavam fazendo lá? né, é evidente que existia um trabalho, bom, se elas estavam trabalhando para tentar reverter algum processo que estava em andamento, porque isso não foi comunicado às pessoas, essa é a grande questão. essa informação que ficou, e aí as pessoas aqui, quer dizer, não dá para tirar, descaracterizar o fato de que isso são pessoas, são, e isso me pareceu, assim, basicamente, quando eu vi essa imagem que eu, enfim, achei que era o caso de alguma, e ainda você vê pessoas aqui, né, tentando, enfim. e outra, aqui tem um zoom, né, dessa situação, enfim, e realmente a liquefação, todo esse material virou água, né, só que realmente foi um, assim, não tinha mais barragem, não tinha estrutura nenhuma aqui, nada, né. Bom, é, outra questão que me parece bastante significativa, é o fato de não ter escape, né, não existia um plano de contingência, bom, aqui não adianta ouvir, eu achei interessante deixar esse comentário, parece que essa pessoa que foi que escapou, ela já esteve aqui na comissão, né, e ele fala de um fato muito interessante que eu achei significativo colocar e que havia já há vários dias uma quantidade de água excessiva saindo dos drenos e que isso estava assustando os trabalhadores e a empresa dizia que não, que não teria problema nenhum, mas eles estavam preocupados, né. Bom, eu fiz um relato aqui de algumas, né, como o professor fala, não é, não foi a única vez, mas existe um, de 2000, de 86 até 2000, tem um ano, depois as coisas começaram a ficar mais próximas, quer dizer, talvez pelo prazo de validade dessas barragens, alguma coisa, e sempre associado a mortes, a tragédias, enfim, isso aqui foi um trabalho de mestrado, especificamente sobre essa questão das barragens, e, enfim, até chegar à questão de Brumadinho, ao caso específico de Brumadinho. Bom, eu estou usando aqui algumas ferramentas de geoprocessamento, e estou colocando alguns créditos aqui, com imagens de satélite. O que eu acho importante colocar aqui é o seguinte, logo depois da ruptura, várias empresas do mundo inteiro passaram a disponibilizar imagens de satélite do rompimento, e foi uma resposta muito rápida a isso. Então, a empresa Airbus, essa empresa Engessat aqui, é uma empresa que comercializa imagens, essas imagens são caras, elas foram disponibilizadas de graça. Então, deu para ter-se uma noção bastante significativa logo em seguida do rompimento, porque as empresas tinham disponibilizados gratuitamente essas imagens para quem quisesse trabalhar no caso. Então, você tem vários satélites aqui, inclusive o INPE começou a fazer um trabalho também, mas parece que não foi muito adiante, e também mapeamentos, isso, várias empresas do mundo começaram a trabalhar com isso. Aqui é uma imagem do INPE, que localizou, fez a imagem da mancha usando um satélite, que é o radar SAT-2, que o INPE utiliza. Esse é o trabalho que nós fizemos, já com o banco de dados também do IBGE, e outras empresas que foram disponibilizando imagens e até a criação desse mapa, que foi disponibilizado para o mundo inteiro pelo OpenStreetMap, que é um mapa como se fosse um Google Map, só que ele é, bom, enfim, é público, cada um pode usar. E aqui eu faço uma descrição do que, porque é um trabalho, enfim, das fontes, da ferramenta, do processo metodológico, e não vou perder muito tempo aqui, mas, enfim. a primeira coisa a se fazer era definir a imagem do desastre, quer dizer, o tamanho disso, o polígono, qual que era a área, e outra coisa é ter uma imagem anterior a essa que pudesse localizar as edificações, as construções que estavam lá. Então, a ideia inicial era aqui falar, bom, depois que essas edificações, essas construções sumiram, como é que vamos saber exatamente onde elas estavam? Enfim, então, isso aqui foi desenhado a partir da imagem de satélite, evidentemente, que já com a mancha, e depois voltando a uma imagem muito próxima com, para fazer a localização das áreas que foram atingidas. Então, as construções que foram soterradas, a área da pousada, a área administrativa, e junto com isso, o IBGE disponibilizou um banco de dados que normalmente ele não dá acesso público, que é as informações georreferenciadas do censo 2010 e 2017. 2010 foi o censo urbano e 2017 o censo rural. É evidente que em 19 anos muita coisa mudou, o Brasil cresceu muito, então, essa área aqui, provavelmente, o IBGE, quando fez o censo, em 2010, o censo de... Essa área não existia aqui, ou muito pouca informação veio. Mas, enfim, de qualquer maneira, de 2017, tinha bastante informação da área rural e foi utilizada para criar um banco de dados. A partir daí, foi criado um mapa com as construções próximas, as construções, as edificações lá da área da vale, isso aqui é a barragem, e toda a extensão da mancha e os caminhos que foram, inclusive, interrompidos, que é um problema também para a população local. Isso aqui mostra a resolução do satélite, das imagens do satélite, e como o polígono do desastre foi digitalizado, ou seja, foi tomado cuidado para que realmente fosse bem próximo da realidade. Uma coisa que eu quero deixar também claro é o seguinte, todas essas informações são georreferenciadas, ou seja, qualquer ponto aqui que a gente aponte, ele está em uma coordenada geográfica correta e que pode ser localizada por um GPS, enfim. Algumas outras informações, uma dúvida se realmente essa área foi atingida pela lama ou não, que seriam comprovações locais. Isso aqui é só para mostrar que até onde a gente chega, por exemplo, é possível ver um carro, e a gente está falando de uma imagem de satélite, mas a resolução dela é próxima de um avião, enfim, de uma imagem bem próxima. E aqui mostra com mais precisão as construções que foram atingidas efetivamente. Então, nós temos aqui as construções que foram soterradas em vermelho e as que não foram soterradas, mas estão próximas e podem ter sido atingidas de alguma maneira, ou por impossibilidade de acesso, ou por estar muito próximas, elas aparecem, mas podem ter sofrido alguma consequência. E aqui um detalhamento maior, então, como eu disse, aqui é antes, então nós vemos aqui as construções e as mais próximas e aquelas que foram atingidas. Uma coisa também para se notar é que essas construções elas têm área, cada uma delas, a partir do momento que você digitaliza, ela passa a ter uma área real, é 120 metros, é 130, é 140, enfim, a gente consegue determinar. E aí, esse mesmo polícia já sobre, ou seja, aqui não se vê essas construções, mas podemos saber exatamente onde elas estavam. Então, essa localização exata das edificações que foram soterradas e estão debaixo d'água. O que dá para se ver aqui, por exemplo, são escombros de algumas edificações que não estavam aqui, aqui não tinha edificação, mas provavelmente essa aqui foi levada para lá pela violência e força dessa avalanche de lama e essa rua aqui que sumiu. Uma imagem um pouco mais ampla da área administrativa também, a gente acabou digitalizando tudo o que existia lá antes do desmoronamento e uma coisa, por exemplo, eu sei que está muito longe aí, mas eu vou editando aqui. Então, por exemplo, com o banco de dados de IBGE, eu posso descobrir que essa edificação aqui pertence é a fazenda Engenho Novo. Então, ela não existe, quer dizer, não podemos ver mais, mas a fazenda Engenho Novo estava aqui e o IBGE identificou isso no censo rural. Então, esse banco de dados, ele pode ser acrescido de uma série de outras informações. Eu já tenho, por exemplo, aqui, diretamente, ele me dá, depois, eu vou mostrar isso aqui, mas esse é o banco de dados do IBGE, quer dizer, do jeito que o IBGE veio, eu linkei esse banco de dados a esse trabalho e ele me mostra essas informações e me parece importante ter isso aqui qualificado. Ao mesmo tempo, nós temos, me pareceu importante também ter as áreas, a área real de cada edificação. Então, isso aqui é um banco de dados com tudo o que foi digitalizado. Então, é uma parte desse banco de dados, como eu disse, isso aqui não é o trabalho, isso aqui é uma imagem do trabalho, mas, enfim, nós temos a área de cada uma dessas edificações. É óbvio que isso aí não é exatamente assim, mas é muito próximo, na ordem aí de 15% a 20% de diferença de área. me pareceu num momento significativo da pessoa numa discussão, por exemplo, de indenização. Bom, mas minha casa tinha 300 metros. Ah, não, você tinha só 50. Não, mas está aqui. Então, essa informação que eu queria que fosse disponibilizado para as pessoas. E aí, eu coloquei um dado aqui do lado do nome, estava vazio, porque eu não sei de quem são essas casas, mas talvez num processo de recuperação dessas informações junto à população, a gente consiga identificar que casas eram essas, que construções, a quem pertencia, o número de moradores, enfim. Então, esse banco de dados, a ideia é que ele fosse alimentado com a população. Infelizmente, gente, eu não consegui um interlocutor para isso. Legal. Mas, assim, eu, eu conversei com o movimento de atingidos pelo MAB, mas eles não, não sei, não foi uma coisa que andou. Ah, não, muito interessante, vamos lá, não sei o quê, mas eles estavam ocupados com outras coisas, assim, eu entendo isso, era uma época de rescaldo, tentei pegar essas informações do IBGE, mas o IBGE também não tem mais do que isso, eles não conseguem ir mais adiante, até por lei eles não podem dar informações pessoais, mas, enfim, está aberto para isso, esse aqui ainda é um trabalho aberto. Aqui, o bairro, e aí mostra bem como essa área foi bem atingida, essas casas aqui, então, e aí cada uma delas continua, então, na mesma situação. Além da questão das construções, obrigado. Fique à vontade aí, tá? Tá bom. Pode falar comigo. Por favor, pode. Então, tá bom. Então, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, isso aqui, veja que tem esses pontinhos amarelos, são aqueles pontos do IBGE, então, eu consigo identificar essa propriedade rural. Ao mesmo tempo, esses polígonos verdes que estão aqui foram polígonos digitalizados, eles estão verdes porque nós digitalizamos as áreas cultivadas, porque me pareceu importante, até numa questão de indenização, saber da roça, saber, porque são pequenas propriedades, não estamos falando aqui de nenhum latifúndio, provavelmente essas pessoas não tinham seguro, quer dizer, eu não sei, mas eu imagino que não, que são, o cara vai lá, planta, e, enfim. Então, o que eu coloquei aqui, assim, cada polígono desses, para colocar de quem seria a propriedade, desde quando existe isso, aí tem a área em metros quadrados de cada polígono, ou seja, eu tenho uma areazinha aqui plantada, como é que eu fiz isso? Pela cor, é a identificação que a gente tem. Então, eu tenho um tipo de cultivo que, infelizmente, não conseguimos identificar exatamente, porque ainda acho que estava na época de cultivo, mas, enfim, eu posso saber aqui qual que é a área, tanto em metro quadrado quanto em hectare, e o tipo de cultivo. Se era arroz, se era mandioca, arroz, provavelmente não, mas milho, mandioca, sei lá, café, enfim, realmente, o que eu soube, quer dizer, tenho até um amigo que é agrônomo, que veio para cá como voluntário trabalhar aqui, que tinha um trabalho aqui de agricultura orgânica muito forte nessa região, de permicultura, que era um trabalho até, que era um trabalho exemplar para o Brasil que estava sendo feito lá nessa área e que foi uma pena porque realmente tudo isso praticamente se perdeu. Mas esse banco de dados está aqui esperando ser alimentado com essas informações e tem essa definição das áreas também. E aqui, não está mostrando, mas eu só quero dizer que isso aqui faz parte do polígono que eu chamo de polígono de devastação. Então, mostra aqui essas áreas de cultivo e eu fiz um trabalho aqui que se chama mapa temático, ou seja, cada área dessa, quanto mais verde, maior a percentuação de perda, ou seja, se aqui está bem verde é porque ela está com 100% de área perdida. As que estão branco é porque não foi a princípio atingido pela lama. As que têm uma coloração diferente, então, aparece aqui, de 10, de 10 a 30, de 30 a 40, em termos de porcentagem, até chegar a 100%. Essa é a graduação de cor. A gente chama isso de mapa temático. Então, eu tenho aquele banco de dados total dos cultivos e a classificação em termos de porcentagem do que se perdeu. aqui foi só, porque, claro, isso aqui foi uma questão que ficou muito patente, ficou muito evidente e muito comovente também a história da pousada, porque eram pessoas que estavam lá, afinal de contas, para aproveitar a beleza da paisagem. e tal. Então, essas construções são da paisagem. E o banco de dados do IBGE, continua assim, que são esses pontos aqui, fala que isso seria uma fazenda pousada à nova instância. Então, essa informação eu tive através do banco de dados do IBGE. E aqui, dentro, exatamente, no corredor da lama. Outra coisa que achei por bem, também a gente fez o trabalho de digitalizar, foram os acessos que foram interrompidos, acessos, caminhos, pontes, enfim, porque a vida depende desses acessos. E aqui, o que está em vermelho, foram esses acessos que foram interrompidos. E aqui eu coloco uma distância aproximada, porque isso vai ter que ser refeito, uma ponte tem que ser reconstruída, um caminho, quer dizer, não é só o trecho que foi interrompido, você tem uma extensão aí, mas me pareceu significativo também. E aí eu fiz um levantamento, por exemplo, eu cheguei a um número de 143 construções, provavelmente dessas 143, 51 pertencem à Vale, eu falo provavelmente porque eu não tenho limite exatamente de onde era a propriedade da Vale e onde que começa a área da pousada, outras edificações que estavam ali. Mas provavelmente esse é o número. Propriedades privadas, 92, que podem, muitas, pertencer a mesma propriedade. Por exemplo, a pousada tinha, sei lá, 10 edificações, ou 8, não sei, mas a outra fazenda, a nova instância, também tinham 5 que eram delas. Então, por isso que precisa quantificar e qualificar essas informações. E a área de cultivo perdido não é muito grande, são 250 mil metros quadrados, muito grande em termos do latifúndio que existe no Brasil, mas para aquelas pequenas produtores é uma área bastante significativa. E eram 113 glebas de áreas cultivadas que foram identificadas. E fora os acessos interrompidos, que foram quatro, sendo que um deles era uma bifurcação ali, um pouco mais acima, perto da área da Vale. Bom, eu estou andando rapidamente, mas acho que o que vai ser interessante, quer dizer, esse trabalho, é um trabalho que eu gostaria de ter essa continuidade e aí precisaria de alguma comissão, alguém da cidade pudesse ter essa. Mas o que me pareceu interessante era tentar levantar imagens da barragem, quer dizer, como é que ela era antes? disso tudo acontecer, como é que foi o processo? Então, fomos conseguindo imagens de satélite, então, começa aqui em 2012, eu sei que exige, da 2009 a imagem é muito ruim, eu achei que não valeria a pena, mas o que me chamou bastante atenção, e até o que o deputado comentou, é essa quantidade de água dentro de uma barragem que não pode ter água. em tese, até eu vim conversando com o professor, tive uma linha particular de graça, quer dizer, se houvesse uma drenagem eficiente, tudo bem, quer dizer, essa água entra e sai, mas não parece ser o caso, a gente vê aqui, isso é uma lagoa, e ela já está alteada no seu limite máximo, em 2012, ela já tinha altitude, aí eu fiquei ouvindo também, isso aqui era uma coisa que eu não, assim, então provavelmente aquela, o alteamento ajusante, ele deveria, acho que foi interrompido aqui, e daqui para cá continuou o alteamento provavelmente amontante. então essa berma aqui, esse platô aqui, mas uma coisa que é interessante de se verificar, isso me parece que é constante, tudo bem, em 2012 ela ainda estava ativa, então você prevê, você vê construções aqui, e você vê algum trabalho de manutenção aqui, nesses taludes, e mais a quantidade de água nessa barragem assustadora. Ainda em 2012, um pouco mais para frente, tem uma diminuição aí, dessa quantidade de água, mas uma construção muito pesada, aparentemente, e aqui eu vou pedir desculpas ao professor, é uma intuição minha, mas que esse tipo de construção não devia acontecer aqui, isso aqui não é uma estrutura capaz de suportar uma estrutura construtiva, um galpão, que necessita de fundações, onde isso foi fundado, quer dizer, me pareceu talvez um peso excessivo para isso aqui, pela quantidade, que isso aqui é um, parece que não, mas é um, é grande isso. E logo embaixo, também construções aqui, e ainda assim a gente percebe, é evidente como o deputado falou que isso aqui, se não são rios ou córregos, são cursos d'água que em época de chuva são bastante significativos. Porque isso aqui, em imagem de satélite, normalmente a gente considera como um curso d'água mesmo ativo. quando você tem esse sombreamento aqui, é que para vocês é muito difícil enxergar, mas tem, ou chega, está chegando água nesse lugar, e não é pouca. Bom, aqui em 2014, me parece aqui que as condições da barragem estão bem ruins, olhando assim, estou dando bastante olheirada, mas em comparação com o que existia anteriormente, mas de qualquer maneira ela já está, parece que querendo secar. Você tem aqui nessas áreas uma presença de água e tudo, quer dizer, mas ainda tem água, você tem lagoas aqui, ou seja, não é um material sólido que está depositado nessa barragem. E aqui a gente percebe, aqui provavelmente os drenos verticais acontecendo aqui, enfim, e aqui a gente vê claramente o limite do topo da barragem. Esse aqui é um limite bastante visível e eu estou comentando isso porque depois isso vai ser importante. E eu coloco aqui essa questão dessa da entrada de água e aí depois, posteriormente, ela passa a ter mais água do que tinha antes, ou seja, aquele processo de secar, de drenagem daquela água, parece que não estava funcionando muito bem. E isso, e aí em 2016, dois anos depois, ou seja, em tese a barragem deveria estar inativa, porque em 2015, foi a finalização, ainda a gente encontra bastante água. E como o professor falou, a barragem é um organismo vivo, ou seja, ela continua atuando. Existem forças aqui bastante significativas nessa estrutura. Uma coisa a se notar é que tem uns processos abertos aqui que não parecem ser de ruptura, parecem ser de uma tentativa de fazer as drenagens que o deputado João Vito estava comentando. Ou alguém... Não, desculpa. Falou sobre... É verdade. O deputado André Quintão também falou disso na pergunta dos... É, da tentativa de fazer os drenos. Então, me parece que seja isso aqui. Assim, a gente tem essa... Porque ele está bem na base ali da estrutura da barragem. Em 2017, ainda a gente tem... E essa imagem é bastante significativa pelo seguinte. Isso aqui que a gente vê é um reflexo do Sol na imagem do satélite. O sensor detectou bem na hora que ele captou essa imagem. teve um reflexo do Sol. Então, se aqui é água, isso aqui também é água. Está certo? E bem aonde, evidentemente, tem uma chegada de algum curso d'água, de algum elemento aqui. Bom, eu fiz um zoom aqui que me pareceu também... Agora estamos já em 2018. Queria só que vocês percebessem aqui que existe um trabalho aqui no Talud. e uma coisa que me chamou a atenção que é, me parece, um transbordamento dessa barragem. Está certo? Você tem um material que está passando por cima da base da barragem. Quer dizer, se a barragem está inativa, o que está provocando esse material subir acima da barragem? E, evidentemente, a companhia estava tentando fazer algum trabalho aqui. E a água continua aqui. Em 2018, temos a água aqui. Eu chamei a atenção, voltei a 2012, só para mostrar aquilo que eu tinha dito em relação ao tamanho dessas edificações, que me pareceram muito importantes para ficar em um tipo de estrutura que, como o professor falou, é lixo. Então, isso aqui foi feito... Bom, e aqui a gente tem caminhões passeando em cima disso aqui. Passeando não, eles estão a trabalho, desculpe, mas o que eu quero dizer é que eles estão em trânsito. E uma movimentação de veículos. E a gente percebe claramente que existe um limite bem delimitado aqui da última aberma do platô onde os rejeitos lá estão para dentro e não saindo como aparece naquela imagem mais recente. Ou seja, não há um transbordamento aqui. E, assim, a quantidade de água aqui que realmente é a praia. Bom, já em 2017, dando um zoom naquelas imagens, uma coisa que se percebe é que nós temos foi feita talvez uma tentativa de uma sucção vertical nesse trecho aqui. E aqui é uma casinha de bombas. Depois eu vou mostrar com mais detalhes ali, mas, enfim. E aqui a gente tem uma mangueira bem grande correndo aqui. Depois que houve a ruptura, existem umas imagens lá disso aqui tudo destruído, mas você vê umas mangueiras bem grandes, eu não sei a dimensão disso, mas é coisa de 200 milímetros ou talvez mais. Uma coisa que me chamou a atenção, se existem boias para sustentar essa mangueira, é porque ali tem água. Por que você põe boia sobre a terra, por exemplo? Não faria sentido. Mas me pareceu que isso são bombas e aqui a gente vê que houve uma diminuição realmente. aqui o caminho dessa mangueira e a casa de bombas, a mangueira passando aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Está bom. Então, nós temos aqui uma mangueira bem... Isso aí, veja, é uma imagem de satélite. Ninguém fotografou lá de avião. Então, numa imagem de satélite, nós vemos a mangueira que está sendo colocada. Claro que é uma imagem de alta resolução, mas, ou seja, tudo isso por quê? Pô, mas eles estão trabalhando. O que você está... O que chama atenção é que, assim, houve uma negativa disso durante muito tempo, dizendo que não, ela estava inativa, ninguém mexeu naquilo lá, não tem água, não tem nada, está tudo ok, ela está tranquilinha lá, não vai acontecer nada. Se havia essa movimentação, volto à questão, minha preocupação é com as pessoas que estavam lá. por que que nesse processo não houve uma divulgação, olha, gente, tem um problema, vamos tirar as pessoas daqui. Temos problema, ok, tem problema. O problema seria de outra natureza. Logo depois do rompimento, essa foi uma imagem, quer dizer, estamos vendo o mesmo local, com a imagem de satélite após o rompimento, e eu coloquei essa imagem que me chamou a atenção o seguinte, o rio aqui, nós temos um curso d'água bastante importante aqui, que ele já cavou, inclusive o material, e está indo, olha, a água segue seu curso, é evidente. Então, isso aqui depois a gente vai, bom, a vantagem de um sistema de georreferenciamento e de geoprocessamento, é que a gente consegue, claro, que dentro de certos critérios técnicos e tal, colocar imagens diferentes, de escalas diferentes dentro do mesmo local, e fazer com que tudo isso se converse. Então, eu peguei um mapa de hidrografia, muito antigo, muito antes dessa mineração toda, e fica muito claro que existe um curso d'água aqui, passando dentro dessa barragem, assim como passa dentro da outra barragem também. Apesar disso ser uma coisa natural, quer dizer, tudo bem, a gente faz, se usa o fundo de vale para fazer, mas, assim, é uma contribuição importante, aqui a gente tem aqui embaixo o córrego do feijão, e aí depois ele indo lá na frente contribuir no Parauperas. Mas aqui em cima tem uma nascente, como bem disse o nobre deputado. Temos aqui um ponto, e são várias, só que essa, a gente tem uma delimitação muito clara aqui, da contribuição para esse trecho daqui, evidentemente, mas é aquele, se a gente olhar isso aqui junto com aquela imagem anterior, a gente vai ver claramente que é exatamente aqui que tem aquele curso d'água. Podia falar, mas isso aí é a água que estava ali, isso aqui está aqui já há muito tempo. E aí as minerações próximas, então, me pareceu importante. Também é possível colocar informações, por exemplo, isso aqui é um mapa de relevo, uma carta, essas cartas são para 50 mil, é muito diferente da escala que a gente está trabalhando, mas mesmo assim a gente consegue notar, por exemplo, pequenas variações, mas por exemplo, esse rio, esse curso d'água aqui, ele aparece aqui, aqui você tem uma mata epistiliar preservada, então essa informação está bastante consistente. E aqui já com a ruptura, isso aqui já é a lama toda aqui, esse curso d'água exatamente onde ele aparece aqui, e aqui você tem o relevo, todo, e aonde acontecem essas contribuições do curso d'água. Bom, para mim fica claro com essa foto aqui de que, quer dizer, o curso d'água permanece, mesmo depois da ruptura, a gente pode ver essa água saindo aqui, e não se vê nada, e aí que está, depois até talvez uma outra, perguntas mais para o professor Paulo, se não deveria estar aparecendo alguma estrutura de contenção, alguma estrutura de drenagem, não aparece nada, nada foi visto, quer dizer, não teria algum resquício dessa estrutura nesse processo, ou foi tudo levado, porque, assim, ela rompeu, mas não rompeu, a gente pode dizer aqui, tudo bem, 70%, não sei da área que tinha lá, mas sobrou um material aqui, e na base desse material, eu, pelo menos, não consegui enxergar nada que fosse relativo a algum trabalho de contenção ou de drenagem dessa água que estava lá. Isso aqui, evidentemente, é uma imagem um pouco mais ampliada, então, a área do desastre, e aqui a gente vê já, não sei se vocês conseguem perceber para ir, mas a cor do rio Paraupebas, ele totalmente roxo, ele ficou roxo, e essa imagem já é bem real. E aqui a área de mineração no entorno, que me parece que faz parte do mesmo complexo, e aqui a gente tem uma cava muito extensa, muito forte, e depois eu vou alertar, sei lá, também chamar para atenção para um outro caso, um pouco, que me chamou atenção depois. Quando eu estava olhando essa imagem aqui, veja, quero ser alarmista, me pareceu que isso aqui é o início de uma construção de uma barragem montante. Me pareceu, não estou afirmando, porque eu dei alguns zooms aqui e você vê um alteamento acontecendo em volta desse trecho, e você tem uma quantidade aparentemente de rejeito muito grande aqui, ok, isso faz parte do processo, mas veja, todo o cuidado está sendo tomado, ou foi tomado até então, porque a gente tem o bairro da mina do Córrego do Feijão, o bairro Córrego do Feijão, embaixo desse negócio. É muito perto e cada risquinho desse aqui são 20 metros de altura. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho 20, 40, ou seja, 60 metros acima desse vilarejo, tem uma estrutura aqui, que se estivesse sendo feito nos mesmos moldes das barragens anterior, claro que é bem menor, sei lá, em termos de área, seria um quarto disso aqui, mas se com essa barragemizica aqui já foi possível fazer esse dano ambiental e de vítimas tremenda aqui, a coisa quase chegou no São Francisco, isso aqui seria o suficiente para criar uma situação bastante complicada para essa população que está aqui, me parece. E eu acho que nesse momento todo cuidado é pouco. Então, eu trouxe essa questão para ser discutida aqui, se não era o caso de investigar essa mineração, se isso é uma barragem em construção. Numa posição completamente, me parece, depois de todos esses episódios aí, absurda. Se for isso, mas me pareceu, pela declividade, porque isso aqui está descendo para cá, e numa hora, se a gente olhar aqui, são 20, 40, 60, 80 metros, eu tenho 80 metros de desnível, com esse material chegando e apontando, para mim isso está apontando para esse bairro, para esse distrito. Isso aqui é uma imagem, então, é uma imagem de satélite também, com relevo, e com essa cava também que tem aqui em cima, que faz parte desse complexo, logo acima da barragem do feijão, do coelho do feijão. Essa cava é uma situação que me pareceu muito parecida com a situação de cocais, que você tem a cava e logo embaixo a barragem, só que nesse caso, a barragem aqui foi antes. Mas a gente tem uma estrutura aqui, que também, não sei, só que está em condições corretas de segurança, de estabilidade, e você tem a continuidade desse processo para cá. Ou seja, me pareceu que isso aqui é um objeto de estudo que deve ser bastante interessante. Olha, o professor já falou disso, acho que eu posso passar, eu tinha feito uma animaçãozinha do que seria, como é construída a barragem amontante, depois o alteamento ajusante, e tal, mas eu vou passar por isso, porque, na verdade, o que me interessa é o seguinte, existem sistemas alternativos, e se sabe disso, claro que numa proporção dessa, uma barragem seca tem um custo muito alto. Mas, aqui em Minas Gerais, me parece que já tem aplicação do beneficiamento de umidade natural, onde não vai água. No Pará, pelo menos, mas eu li alguma coisa que em Minas já tem esses processos, que aí não precisa da barragem de rejeito. Então, essa situação toda deixaria de existir pelo simples modo de beneficiar esse minério. Bom, isso aqui também é uma, isso aqui é um professor também de engenharia que tem um canal na internet, que ele mostra em vídeo, ele faz um nível, um vídeo bastante interessante, que mostra essa questão da barragem, e como o professor salientou, essa questão da drenagem, a necessidade da drenagem. E por isso que me chamou a atenção o fato de não ter nenhum resquício dessa drenagem lá. Aí o processo de altiamento amontante, enfim, eu coloquei aqui, desculpe, eu passei, vocês queriam ver, mas enfim, acho que isso já deu, alguns marcos regulatórios, alguma legislação que se deva chamar atenção, ou seja, plano de ação emergencial, isso existe desde 2010, esse caso aconteceu em 2019. Então, o plano de segurança de barragem, esse plano de contenção, ele já existe, com procedimentos preventivos e corretivos, e com a indicação do responsável pela ação. isso aqui já está definido em lei nacional, mas ainda a questão e aí finalmente temos aqui em Minas Gerais a aprovação pela Assembleia desse projeto de lei, depois de duas tentativas, com a proibição e, bom, parabéns por vocês terem votado isso, porque o país agradece e a população toda. Bom, eu acho que aqui é uma explicação técnica sobre as geotecnias, as geotecnologias, que aí você estava colocando, deputado, desculpe até chamar de você, mas que a questão do monitoramento, quais são, então assim, veja, eu não sou especialista, mas a gente estuda e eu fui atrás de algumas informações. então hoje as geotecnologias, além da geotecnia, que é a escola do professor Paulo, as geotecnologias podem ajudar bastante nisso, porque são estruturas que requerem uma precisão de monitoramento milimétricas, então você tem GPS de alta precisão que podem ser usados e fazer um acompanhamento integrado dessa estrutura. Então existem tecnologias para isso, que já são utilizadas e que o Brasil evidentemente tem profissionais capacitados para isso e não ficam devendo nada, a questão é isso, se investe mais em advogados do que em engenheiros. O que me parece interessante notar, frisar, é que tudo isso não garante que esses acidentes aconteçam, vão existir, como o professor falou, está sempre passível, mas é evidente que se tem que ter um plano de contingência e de mitigação desses acidentes, porque o impacto é terrível. bom, aí eu queria só, eu vou pegar alguns pontos pinçados, porque são colegas do professor Paulo Cruz e que falam a respeito dessa questão da barragem. Então, Sérgio Médici, Eston, que é um engenheiro da Politécnica, especializado em engenharia de Minas também, que ele fala que a barragem sempre dá sinais que vai romper, permitido que a companhia tenha tempo para sanar o problema e tomar alguns cuidados, entre eles retirar. O pessoal da área de risco, assim, não precisa ser especialista para falar isso, está certo? Quer dizer, mas, enfim, está sendo dito por um especialista. Algumas hipóteses, aqui estamos falando diretamente da questão de Brumadinho, da represa de Brumadinho, excesso de água ou deformação de estrutura. O professor já tinha colocado todas essas questões, e ele fala, quer dizer, uma questão também óbvia, a barragemã é como um carro, você tem que checar tudo, óleo, água, pneu, não fazendo isso, o teu carro vai dar problema na estrada. O professor Marcos Barreto, também da Politécnica do Rio, ele fala sobre a questão dos piezômetros, dos inclinômetros, que registram qualquer alteração na estrutura. A barragem dá sinais de que está se deformando e que dá tempo da empresa intervir. Só quem está falando é um especialista. Enfim. E aí, o que me parece bastante significativo, é que esses especialistas também colocam que é óbvio que faltou treinamento em um plano de fuga. porque isso tem que fazer parte do projeto, ele não é uma coisa separada que se pensa depois, ele tem que acompanhar todo o projeto tem isso, projeto de shopping tem isso, projeto de prédios tem isso, como que uma de barragem não tem? Outra coisa é tomar conta dos equipamentos de inspeção que estão lá. E aí ele fala a maior parte dos piesômetros estava com defeito e fora de operação. Quer dizer, não adianta você ter um equipamento que não funciona. Aqui é o laudo da Tuvisud, que vocês também tiveram acesso. E aí as conclusões do laudo. E, enfim, e aí terminamos aqui com a com a imagem final. E é isso. Então, esse foi meu trabalho e fico à disposição aí para, dentro daquilo que me compete, colocar esse trabalho à disposição de quem possa fazer uso dele e melhorar essa relação das vítimas em relação à empresa. Muito obrigado. deputado, primeiro agradecer ao senhor Paulo César Ferrari Maçom pela exposição. Deputado André Quintão. Primeiro, parabenizar o Paulo pela iniciativa e a preocupação que ele expressou já no início aqui dos trabalhos. Quando episódios, tragédias, crimes, como este acontece, eu acho que é muito positivo a reação cidadã, a reação política. Acho que a Assembleia rapidamente fez a sua parte aprovando uma legislação mais ousada de prevenção e controle e a CPI tem se caracterizado pelo espírito de integração e colaboração com os outros estudos e iniciativas em curso e inquéritos. Então, o Ministério Público Federal, estadual, os inquéritos da Polícia Civil e Federal, CPI da Câmara e CPI do Senado. Inclusive, o nosso esforço, já acertamos com a Câmara dos Deputados, os prazos são mais ou menos coincidentes, a gente vai fazer um esforço de buscar uma convergência também nas conclusões e recomendações. lógico que o resultado da perícia e também os inquéritos vão nos auxiliar muito porque eles têm alguns instrumentos que a gente não detém. Então, eles fizeram busca, apreensão, então, eles têm, do ponto de vista da responsabilização, material maior. Mas eu queria, viu, deputado João Vitor, primeiro, agradecer, foi uma sugestão do deputado João Vitor, aprovado pela CPI, o convite, eu acho que foi muito útil, será, inclusive, para o próprio relatório da CPI, assim como as contribuições do professor Paulo, eu queria aqui tratar de duas questões. Uma, eu não sei se você, Paulo, chegou a cruzar o polígono da inundação com o PAI-BM, com o plano de ação de emergência, com o Dumbrake, eu acho que era uma é um bom cruzamento, a gente cruzar, viu, Beatriz, que a Beatriz numa reunião que ele levantou, eu estou sugerindo ao Paulo, se a gente tivesse condição de cruzar o PAI-BM, inclusive com o Dumbrake, com o mapa, com o polígono, para ver se o que de fato ocorreu, e nós já chegamos a discutir isso aqui, se o que de fato ocorreu bate com o que eles tinham previsto. Acho que esse é um bom, na hora que você apresentou aqui, me veio essa necessidade, porque é muito importante para a gente ver se o que de fato eles previram, porque no anterior, inclusive, foi apresentado no fatídico licenciamento lá do, uma das contestações é que tinha, parece que um bairro, fora, inclusive, da área de inundação. Então, esse é um ponto que eu achei interessante. O outro, inclusive, a Ana, que é consultora, assessora, a importância também desse material é para a discussão da reparação. Aqui a CPI, ela está trabalhando em três focos. Um é o da causa, responsabilidades, o fato em si. segundo, óbvio, conjugado, as medidas de punição, indiciamento. E o terceiro é a reparação. É evidente que a ambiental é mais complexa, até para mensurar efeitos, e o principal para nós, nesse momento, é a social, é a humana. Eu sempre falo, vida humana é irreparável. Essa, a Vale já levou. infelizmente, você não recupera uma vida perdida, os reflexos disso. Agora, tem as reparações econômicas, sociais, de apoio, de saúde. Então, também, esse estudo é importante, porque há uma polêmica na forma de indenização. ou se uniformiza por baixo, cria-se um padrão e que não se considera, isso é uma tendência que existe, você coloca um padrão, mas desconsidera fatores subjetivos, econômicos. Então, acho que também achei interessante, queria até ouvir sua opinião. Eu acho que, seja a área construída, da área física, a rentabilidade econômica, tem uma questão imaterial que não tem como, que é a relação do ser com o lugar, com a cultura, com... Isso, infelizmente, também é impossível de ser reparado. É a ambiência, é a vizinhança, são as relações subjetivas. Mas esse é um aspecto também que achei interessante. Acho que esse estudo tem que ser, aí depois nós temos a comissão dos atingidos, tem a força-tarefa. Nós aqui na CPI vamos fazer uma, já está aprovada, uma audiência pública para discutir especificamente o acordo que está sendo promovido da defensoria com os atingidos e com a Vale, inclusive, para entrar nessas questões. Não sei se o João Vitor te falou, mas nesse polígono que você apresentou é um outro cruzamento interessante. Nós já requisitamos a Agência Nacional de Mineração, porque tem uma requisição de exploração minerária nessa área. E o termo do acordo que a Vale está fazendo com os moradores é no sentido de indenizar e o terreno ficar com a Vale. Provavelmente, há denúncia nesse sentido no projeto também em Barão de Cocás. Deputado André, se você me permite, o presidente me permite, só para complementar uma coisa a respeito disso, isso aí é a efetivação do que a Vale tentava fazer, não só a Vale, o Sindicato das Mineradoras tentava fazer naquele substitutivo anterior à pressão popular para que o projeto Mar de Lama fosse efetivado. eles tiveram a coragem de colocar naquele projeto, e o Rodrigo lembra bem disso, um direito às mineradoras de desapropriação. Eles colocaram isso, está escrito, está aqui nos anais da casa. Eles pediram a casa, dentro do substitutivo, que foi barrado, e agradeço aqui ao presidente Agostinho e ao deputado João Magalhães, que fez o relatório substitutivo, mas eles tiveram coragem de apresentar aqui para essa Assembleia um parágrafo que garantia às empresas de mineração um direito de desapropriação. Ou seja, famílias que estão lá há 20, 30, 40, 50 anos, morando na mesma região, em todas as mineradoras, em todas as regiões, as empresas de mineração iam poder falar o seguinte, olha, entendemos que tem risco, a partir de agora, saiam daqui, nós temos o direito de comprar sua terra. É isso que eles estão fazendo. A prática, que eles não conseguiram isso através da legislação aqui, agora tentam fazer isso através do acordo, não é, deputado? Então, inclusive, um outro cruzamento, que é uma recomendação aqui mais para a equipe técnica, assim que chegar a documentação, que eles pediram o sigilo junto à ANM, desse processo. Então, nós já requisitamos, porque nós vamos cruzar, a gente cruza o polígono com a localização. Eu acho que isso é interessante também. Eu fiquei com a dúvida aqui, mas, talvez, pela minha pouca afinidade com a tecnologia essa apresentada, naquela imagem de água, ali é água superficial ou água subterrânea? Quando você vê a água, no satélite, é? É superficial. Superficial. Por microfone. Desculpa. Sim. Não, é água superficial. Tanto é que eu mostrei o reflexo dela quando bateu o sol, que havia um reflexo igual à barragem que tem mais água, um pouco mais abaixo, que não foi atingida. E é o mesmo reflexo. Então, é uma água que está na superfície. Porque o fato pode, inclusive, ser mais agravado em função de ser uma barragem muito antiga e alguns técnicos, inclusive daqui, que estão se debruçando sobre o assunto, trazem para nós uma espécie de imagem de uma piscina subterrânea, como se tivesse uma piscina. Eu acho que tinha os dois casos. É, embaixo e em cima. Não, a de cima é visível. É visível. O satélite é... Tanto é que a... É isso que notei, por exemplo, quando eles puseram aquela mangueira, eles puseram boias para segurar. Ou seja, ela está apoiada em boia para flutuar. Então, ela vai até uma área da barragem onde eles tentaram fazer a sucção lá embaixo. Ou seja, dali até embaixo era a água. Uma coisa que até a gente estava conversando, não sei se eu... Eu tive que sair uma hora, mas o que eu estava falando com o professor Paulo é o seguinte. Nessa barragem de alteamento amontante, vocês viram lá que os triângulos praticamente não se tocam. Ou seja, não tem coesão entre uma área e outra. Se um lençol de água tiver ali mais do que seis metros de água, já é o suficiente para romper aquilo lá. E os pisômetros da barragem, no laudo, no laudo, quer dizer, eles indicavam entre dois e seis. Ou seja, já estava em nível de ruptura. Isso no laudo. Só que, como esses equipamentos, eles estavam passando por um processo, sei lá, quer dizer, eles não confiaram nessa informação. Então, pegaram uma média. Então, um tem dois, um tem seis, tal, então, em vez de ir pelo pior, não, então, provavelmente, dá tempo de a gente fazer isso. mas tem um monte de recomendações nesse laudo que vocês viram, que falam assim, não, o laudo disse que estava tudo bem, não fala que está tudo bem. Ele fala, ó, tudo bem, vai tocando aí, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trocar esses equipamentos, tem que trocar, tem uma série de intervenções a serem feitas e precisa ser feito já. O laudo deles fala isso. Então, agora, volto a essa questão de novo, eu me bato muito na questão de por que isso não foi divulgado, como está sendo feito hoje. gente, tudo bem, baixo o preço da ação, mas o que é pior? Bom, enfim, tem uma questão de indignação pessoal sobre essa história, mas, e eu tento não me absorver por isso, mas é difícil. na hora que você começa a ver as coisas, fica meio complicado, mas, assim, existia ali um problema que eu acho que realmente já estava sendo detectado e que a empresa não conseguiu, quer dizer, não conseguiu. Pergunta, esse não conseguiu é porque não cabia no orçamento destinado a isso ou porque não havia uma técnica necessária? Porque, assim, eu sou arquiteto, tudo bem, não faço barragens, mas eu projeto casas, eu projeto prédio. Eu não posso chegar e dizer que, assim, olha, eu vou fazer um prédio aqui que corre o risco de cair, mas ele é mais barato. Como é isso? Não, porque eu não posso gastar em ferro, não posso gastar em cimento. E aí, tem lá, bom, exemplo disso são os prédios da milícia lá no Rio de Janeiro. Não tem, não passam por expensão, não passam por fiscalização e cai. Então, eu sei que é uma analogia um pouco diferente, porque são outros aspectos a serem abordados, mas me parece a mesma coisa. Me parece assim, por exemplo, eu faço um trabalho de auditoria em shopping, em shopping centers. Então, tem que analisar a questão da segurança, se tem detector, se tem sprinkler, se tem tudo. como é que um shopping vai economizar em sprinkler? Não faz sentido. Ah, mas fica cá. Bom, faz parte desse custo de construção de um shopping ter combate a incêndio. Me parece que deve fazer parte de uma barragem todo o sistema de segurança, inclusive, quer dizer, o pós-lompimento, que me parece isso mais significativo. Bom, se tudo isso não der certo, o que a gente faz a partir daí? Esses planos de contingenciamento e tal, mas, assim, os planos de ação que salvam vidas ou que, pelo menos, diminuem os riscos de expor vidas, me parecem que é uma questão que parece uma questão cultural no Brasil que a gente, assim, não é, eu lembro que tinha uma época que, não sei, as pessoas, logo quando saiu o cinto de segurança, lá na 25 de março em São Paulo eram vendidas umas camisetas que tinham uma faixa na camiseta. Então, você compra uma camiseta para não usar o cinto. Bom, tudo bem, cada um, mas, assim, quando você expõe outra pessoa ao risco, me parece que isso não pode entrar no folclore, assim, de que, ah, mas isso, deixa lá, porque, entendeu? Então, assim, existem tecnologias, existem formas de se conter isso e que eu acho que tem que fazer todo o possível para que elas sejam, né, essa história de que no Brasil essa lei não pega, isso não existe. Tanto é, assim, não sei, uma coisa, a lei do cigarro, imagina que vão deixar de fumar em bar, ninguém mais fuma em bar. Isso, assim, falar, mas o que tem que ver uma coisa? Não, você economizou muitas vidas, né, quer dizer, o número de mortes por câncer, de pulmão, não sei o quê, porque o Brasil diminuiu de lá para cá, de 14 diminuiu 9%, quer dizer, são 40%, praticamente, de número de mortes. Então, assim, não dá para achar que isso não vai funcionar ou que, sabe, porque é assim mesmo, não sei, parece que essa cultura tem que ser modificada e, infelizmente, ou felizmente, quer dizer, a lei está aí para isso, para que essas questões sejam postas em prática, mas no que tange a questão da segurança das pessoas, não pode ter um mínimo de inteligência, não tem um preço. Pode dizer, mas é mais barato fazer assim. Bem, você coloca, Paulo, queria colocar, presidente, uma última questão. Por favor. Fica claro também aí pela apresentação, eu não conheço o universo total das barragens aqui em Minas e no Brasil, mas me parece absolutamente inadequado a localização de unidades administrativas e coletivas tão próximas de qualquer barragem. Por favor abaixo. Porque, partindo do princípio que pode acontecer, não há plano de salvamento se você cruzar a velocidade com distância. Ficar claro ali, olhando, então... Mais claro ainda. Então, e se me permite colocar exatamente isso, eu acho que uma das questões básicas do plano de segurança é não permitir que se construa ali. Isso me parece a primeira questão. Que a nossa lei, inclusive, tratou. Tratou. Agora, eu não sei, o professor Paulo, eu sei que o senhor fez a exposição mais geral para não entrar em uma pessoa mais específica, mas se o professor Paulo pudesse talvez comentar o que ele viu, talvez pudesse também. Então, eu solicitaria, presidente, se pudesse o professor Paulo comentar. Eu só quero fazer... E agradecer, viu, Paulo, pela sua apresentação. Só um alerta aqui aos deputados e à deputada, é porque os nossos convidados têm um voo a pegar no meio da tarde e para que eles tenham tempo de almoçar, o que eu acho que até para retribuir o carinho de terem vindo, nós não podemos prolongar muito a reunião, porque senão eles não vão ter tempo de almoçar com a calma e com... Desde que eles não voltem para torcer para os cantos hoje à noite. tudo bem. Se der tempo de comer um sanduíche, tudo bem, porque eu acho que isso aqui é mais importante. Não sei quanto ao professor, mas... Eu acho que por uma linha é muito mais importante do fato de eu não ter dormido essa noite para levantar às três horas da manhã para ir para cá. E também, se não almoçar, de noite a gente dá um jeito. Tá bem, então vamos lá. Agora, eu acho que o importante dessa CPI ou de tudo que está se fazendo é que esse caso tem que ir até o fim. Nós não podemos... Fiz a minha parte, o outro fez a sua parte, o outro fez a parte dele e, no fundo, a coisa não caminha. Eu acho que essa cobrança que nós temos que fazer é levar esse caso até o fim. no sentido no sentido de que as coisas se esclareçam, se resolvam, não se pode ressuscitar as pessoas, não é? Mas, de alguma forma, nós temos que cobrar isso. É uma questão de civilidade, questão de patriotismo, questão de direitos que nós temos. O direito de cobrar que esse assunto vá até o fim. senão nós estamos fazendo assim uma história, contribuindo aqui, contribuindo ali, mas... E o resto? Eu quero ver o resultado. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Eu acho que a contribuição do Paulo Masson é fundamental. Tem todo o mapeamento ali, tudo mostrado de todas as áreas que têm que ser indenizadas, onde é que tem a vegetação, não sei o quê. É um recurso, é uma tecnologia, é um recurso que está... Mostrou todos os benefícios disso aqui e a precisão disso, não é? Mas a mesma pergunta que foi feita, a gente faz o dembreak, não é? O problema era superposar imagens para ver se o dembreak é feito basado em uma topografia, precisamos ver se essa topografia estava em ordem, porque a água vai cantar pelos caminhos mais fáceis, mais baixos sempre. Mas, enfim, a minha contribuição aqui é que a gente leve esse assunto até o fim, eu estou disposto para, do meu lado, contribuir para isso. Bem, mais algum questionamento, deputado? Deputada Beatriz, não? Deputado João Vitor? Eu queria agradecer aos dois expositores, agradecer em especial ao Paulo Maçom, destacar aqui, viu, André, você foi muito feliz, o espírito cidadão do Paulo. Ele me ligou ao final da primeira semana, devia ser lá primeiro de fevereiro, dois, por aí, logo ao final da primeira semana, entrou em contato através de um amigo comum que temos em São Paulo, e me mandou pela internet essa apresentação, e me explicou pelo telefone o que hoje ele veio aqui nos explicar pessoalmente, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi naquela oportunidade, porque, como dizia aqui a deputada Beatriz, o que ele mostra em imagem, e a imagem é sempre muito forte, é o oposto do que a Vale está tentando nos enganar nos últimos meses. A Vale, todas as vezes que vem aqui na Assembleia, que ela faz a sua apresentação, ela mostra quase um campo de golfe ali na barragemã, era quase um campo de golfe, estava tudo lindo, tudo gramado, tudo arrumado, tudo desativado, e é uma grande mentira, você comprova por imagens que é uma grande mentira, aquele organismo vivo, como foi dito pelo doutor Paulo, estava doente, era um organismo vivo doente, e eles iam tentando curar a doença no meio do caminho, e não conseguindo curar a doença, eles não tiveram a dignidade, a responsabilidade de retirar as pessoas que trabalhavam ali embaixo, isso é doloso, isso é homicídio doloso, o que aconteceu ali em Brumadinho é homicídio doloso, eles sabiam que as pessoas morreriam se rompessem, e eles sabiam que existia um risco grande de romper, que o problema não estava resolvido, botaram o dreno, botaram outro dreno, botaram mangueira, só que ali é mais ou menos você tentar esvaziar uma piscina com um canudinho de refrigerante, é um canudinho de refrigerante para esvaziar uma piscina, eles sabiam, deputado André, que aquilo ali podia romper, eles sabiam que a coisa era muito grave, e para preservar as ações, para manter os dividendos, para manter o lucro, para mandar dinheiro para acionista no exterior, para pagar os bônus milionários desse seu Fábio Schwarzman, que não teve a coragem e a dignidade de vir aqui, para pagar os bônus milionários de vários diretores em todos os níveis hierárquicos, eles não fizeram nada, porque se eles fazem o acionamento do plano de ação emergencial, certamente isso ia ter impacto no valor das ações, isso ia ter impacto na imagem da empresa, e eles estavam preocupados com isso, falaram assim, olha, não vamos tomar prejuízo financeiro, essa coisa vai se acertar, e se morrer alguém aí, não somos nós mesmos, nós estamos aqui sentados no escritório no Rio de Janeiro, ganhando 100 milhões de reais por ano, então, assassinato, e a sua explanação aqui, Paulo, é muito importante, porque ela, através de imagens, ela desmente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela desmente avale, e ela desmente os inúmeros técnicos que vieram aqui, vender a imagem de que estava tudo resolvido, não estava tudo resolvido, eles pelejaram durante anos para tentar resolver, não resolveram, e por questões econômicas, de lucro, de botar dinheiro no bolso, eles permitiram que 300 pais e mães de família, filhos e filhas, irmãos e irmãs, fossem assassinados, isso é cruel, é cruel o que fizeram com a nossa gente ali. Obrigado, deputado André Quintão, por ter atendido o nosso apelo, e acho que foi muito positivo, e parabéns, Paulo, pelo espírito cidadão, ninguém te pagou para fazer isso, ninguém te contratou para fazer isso, você não ganhou nada para fazer isso, mas, certamente, você ganhará a gratidão e o reconhecimento do povo mineiro, dessa Assembleia, e das famílias que você está ajudando muito nesse momento. muito obrigado, em nome do povo de Minas Gerais. Deputado Bartô. Paulo, corroboro aqui as palavras dos meus colegas anteriores, acho que o papel de um cidadão vai além de apenas ser honesto e, sim, contribuir para a sociedade. Esse é um dos princípios basilares da ideologia liberal, onde cada um tem a responsabilidade de estar atuando em prol de uma sociedade melhor. Seu trabalho de livre vontade demonstra claramente isso e fica aqui o reconhecimento pela sua postura. E também, aproveitando para falar que realmente é uma covardia do presidente da Fale, falta de dignidade perante todas as vítimas, perante a própria instituição que representa Minas Gerais, a Assembleia, e falta de vergonha na cara de não vir aqui, bem como do judiciário que estendeu esse direito a ele de não ter que vir aqui, ver, a gente cobrando a satisfação dele e demonstrando tantas questões. Também, com relação à segunda-feira, à presença do senhor Popinga aqui, ficou claro várias mentiras que ele contou aqui para a gente. Infelizmente, estava analisando aqui, esses últimos dias, a gente estava analisando aqui a questão de, quem sabe, dar alguma medida mais forte pelas mentiras dele contadas aqui, mas, infelizmente, essa tese veio por água abaixo, porque apenas a testemunha tem a obrigação de falar a verdade. Ele, na posição de investigado, poderia mentir assim como ele mentiu e mentiu reiteradas às vezes as questões que ele levantou aqui. Então, só para deixar isso aqui registrado também. Obrigado, presidente. Na verdade, eu estava evitando no sentido de respeitar o tempo do almoço dos nossos convidados. Eu acho que já ficaram satisfeitos com a castanha, acho que ela já deu para enganar um pouquinho. Não, eu queria primeiro agradecer a possibilidade de os senhores estarem aqui conosco. Várias famílias estão acompanhando, passaram o tempo inteiro, algumas ainda estão aqui, acompanhando o trabalho que foi apresentado hoje. As famílias vêm em todas as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito, seja na segunda, seja na quinta. Ali na parte externa ficam expostas as fotos daqueles que foram assassinados pelo rompimento da barragem, também como aqueles que ainda não foram devolvidos aos seus familiares. Então, é muito importante esse processo. Eu realmente, enquanto os senhores apresentavam, eu comparava mentalmente aqui, André, com o que nós escutamos os executivos da Vale. Parecem dois mundos completamente distintos, no sentido de que eles, num processo absurdo de blindagem, sempre estava tudo bem, tratando o rompimento como uma fatalidade que ninguém sabe o que aconteceu. E o trabalho trazido aqui é muito significativo porque demonstra, com provas, com as imagens que, de fato, elas elucidam muitas questões, que é impossível uma empresa do porte da Vale não ter conhecimento dos riscos que rondavam a sua estrutura. Então, eu quero também, como os demais parlamentares, externar o agradecimento por esse processo que os senhores proporcionaram aos trabalhos da nossa comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigada. Muito bem. Dispensá-los? Então, eu vou suspender os nossos trabalhos para nos despedirmos dos dois convidados. Já, mais uma vez, também fazendo cor aos demais deputados e à deputada, agradecendo pela colaboração. Essa reunião de hoje foi muito importante para poder nos ajudar a buscarmos as causas do rompimento da barragem no último 25 de janeiro, para também buscarmos nos embasar para que isso não mais aconteça. Esse é o sentimento e a vontade de todos. Então, muito obrigado. Eu vou suspender os trabalhos para depois entrarmos na fase de votação de requerimentos e recebimento de outros. Estão suspensos os trabalhos. Votar requerimento 2.363 de 2019 em votação e requerimento. Os senhores deputados, que eu aprovo, eu não sei como se encontra, aprovado. Requerimentos a serem recebidos. Requerimento seja encaminhado ao secretário de Estado e do Meio Ambiente, pedido de informações sobre as barragens e rejeitos de minas operadas pela Vale, com substanciada em cópias de todos os processos de licenciamento. Eu diria que é mais das outras comissões do que da nossa. Outro requerimento é que seja feita a convocação de todos os técnicos e servidores que assinaram pareceres técnicos e jurídicos dos licenciamentos e suas respectivas ampliações e revalidações no ano de 2009, referentes à barragem B1. A convocação do Sr. Aloysio Eustáquio de Freitas Marques, sócio-administrador da Empresa Brasil Século III Consultoria Limitada, da Sra. Maria Geralda de Queiroz Barrito, representante da Empresa Brasil Século III Consultoria Limitada, do Memorando de Entendimentos, firmado entre as empresas Brasil Século III e ele já, Administração e Participações Limitada, no contrato de prestação de serviço de consultoria empresarial para viabilização de parceria na Lavra de Minério de Ferro entre as empresas Green Metals Soluções Ambientais, S.A. e Brasil Século III Consultoria, para que prestem esclarecimentos na condição de testemunhas. Desculpa. Seja encaminhado ofício a Empresa Brasil Século III, requisitando cópia de todos os contratos e memorandos de entendimentos firmados, celebrados entre a empresa e as empresas Vale S.A., ele já, Administração e Participações Limitada e Green Metals. requer também nos serviços ambientais seja enviado a Vale S.A. ofício, requisitando documentos abaixo relacionados. Todos os contratos ou memorandos firmados, vigentes ou não, com as empresas Green Metals ou seus sócios Luiz Fernando Franceschini, Lucas Prado Calas e Bruno Henriques Luciano. lista com todas as barragens do sistema sudeste quais as barragens foram usadas no valuation da New Steel como expectativa futura de rentabilidade. Cópia de todos os contratos ou memorandos firmados, vigentes ou não, em qualquer tempo, cujo objeto seja a exploração, aproveitando a comercialização em conjunto do minério oriundo da bacia de rejeito B1 da mina Corrego do Feijão. Outro requerimento seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Civil, a CPI de Brumadinho, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária da CPI, ocorrida em 3 de junho às 14h30. Também seja outro requerimento seja encaminhado ao Ministério Público Federal o pedido de providência para requerer à Justiça da Holanda a movimentação naquele país envolvido na empresa New Steel após 17 de janeiro de 2019. Seja também requisitada ao CAD cópia integral do processo 087-0000-7027-2018 dígito 85 e outros relacionados à aquisição da New Steel pela Vale S.A. Seja requisitado o Ministério da Justiça na pessoa do Excelentíssimo Ministro Sérgio Muro que requer à Justiça da Holanda toda a movimentação financeira naquele país envolvido na empresa New Steel após 17 de janeiro de 2019. São os requerimentos recebidos no dia de hoje. Deputada Beatriz em seguida. Deputado. Ordem, presidente. Eu quero, antes de encerrarmos os trabalhos da nossa comissão parlamentar de inquérito de hoje, registrar o meu apoio irrestrito a todos os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, barragem rompida em 2015, que desde essa segunda-feira ocupam o escritório da Renova na cidade de Mariana. Nós estamos falando de um crime cometido em 2015 e eu quero, através das reivindicações dos atingidos de Mariana, Caiaca e Barra Longa que originaram essa ocupação, ao fazer a leitura para que as pessoas possam compreender o nível de violação de direitos, de negação do essencial e do básico de um rompimento que aconteceu em 2015 e nós estamos em 2019 e ainda os atingidos lutam por aquilo que é básico e essencial. Então, me permitam os colegas parlamentares que eu possa socializar porque é uma forma também daqueles que ainda não sabem dessa ocupação ou não sabem dos problemas evidenciados pelos atingidos daquela região Mariana, Caiaca e Barra Longa o que hoje acontece com essas pessoas. Os atingidos estão reivindicando junto à Fundação Renova o aceite por parte da Fundação da proposta de compensação e conversão proposta pelos atingidos e pela assessoria técnica para o reassentamento familiar em Mariana. O que está sendo reivindicado quer dizer que não está praticado. Então, crime cometido em 2015, em 2019, o reassentamento familiar não está resolvido. agilidade no reassentamento de todas as famílias que já indicaram terreno de interesse em Mariana. A liberação de recurso e reconhecimento da matriz de danos construída pelos atingidos e assessoria técnica em Mariana. A agilidade na construção dos reassentamentos coletivos com cumprimento de prazo estipulado pela justiça em Mariana. A agilidade na apresentação da proposta indenizatória. O reconhecimento de Acaiaca como município atingido. Reunião com a presença da Renova em Acaiaca para debater sobre os danos das moradias e nas vias do município. Reunião com a presença da Renova em Acaiaca para também debater a perda de renda sofrida pelos moradores do município após o rompimento da barragem de Fundão. Reunião para esclarecer como o que é e como funciona a simulação de vibração e quais as suas consequências em Acaiaca e Barralonga. A retirada das famílias das casas em situação de risco em Barralonga de acordo com a lista atualizada apresentada pela Comissão dos Atingidos. O pagamento de equipe de confiança dos atingidos para o acompanhamento destes na reforma de suas casas em Barralonga. A presença da Renova em reunião com garimpeiros e pescadores em Barralonga para trazer respostas sobre a continuidade do processo de cadastramento dos mesmos. O reconhecimento dos garimpeiros e pescadores com pagamento de auxílio financeiro emergencial. Gente, eu estou falando de um crime que aconteceu em 2015 e que, em 2019, as pessoas não tiveram o reconhecimento de nada disso que eu li até o presente momento. O reconhecimento das 11 famílias com exames que apresentaram intoxicação por metais tóxicos com pagamento do auxílio financeiro emergencial em Barralonga. A garantia do fornecimento de água mineral. As pessoas estão ocupando escritório da Renova pelo direito à água mineral para as famílias acima referidas que estão apresentando sintomas de intoxicação por metais tóxicos. O reconhecimento e pagamento do auxílio financeiro dos atingidos que pleitearam e até hoje não foram reconhecidas em Mariana, Barralonga e a Caiaca. O direito à realização de exames para a identificação de metais tóxicos no sangue para todos que assim desejarem Mariana e Barralonga sem custo para os atingidos e em laboratórios de sua confiança. O fornecimento de silagens, tratamento de saúde para os animais de todos os atingidos que estão em condições diferentes de produção agropecuária em relação a que tinham antes do rompimento da barragem de fundão em qualidade e quantidade suficientes para todos os animais que a família possuir e pagamento como antecipação de indenização para quem sofreu deslocamento físico em Barralonga. Um rompimento de barragem que aconteceu em novembro de 2015. Nós estamos apurando crime cometido pela mesma mineradora em 2019, outro rompimento de barragem e a reparação dos direitos das pessoas atingidas com o rompimento em fundão. O básico ainda não foi garantido. Então, presidente, eu faço uso da palavra para deixar o registro do meu apoio a todos os atingidos que ocupam o escritório da Renova, mas também para tornar público os motivos que obrigaram os atingidos a se mobilizarem e a realizarem uma ocupação tanto tempo depois em função do não reconhecimento da sua situação na negligência, na violação de direitos que a Fundação Renova hoje pratica nas cidades de Mariana, Acaiaca e Barralonga. Bem, deputado João Vitor. Presidente, eu queria fazer um apelo a essa presidência e pedir o apoio dos colegas. Eu conversei longamente outro dia com o deputado Sargento Rodrigues, já conversei também com o deputado André Quintão. Eu apresentei dois requerimentos a essa comissão que não foram acatados por vossa excelência sequer para que fossem votados, presidente. Eu faço um pedido de abertura de alguns documentos da Vale que não dizem respeito apenas à mina de feijão e à Brumadinho. E sei que o objeto específico é a investigação de Brumadinho. No entanto, presidente, eu tenho tentado construir, junto com alguns juristas, tenho defendido com o deputado André Quintão, a teoria do domínio final do fato, que é uma política instituída por uma empresa que vem do seu presidente para baixo, de focar apenas no econômico e deixando a segurança de lado. Por isso, presidente, que informações que dizem respeito também a outros projetos da Vale são muito importantes para a construção jurídica dessa teoria, para que possamos apresentar aqui ou convencer o relator, que, obviamente, terá toda a liberdade e a capacidade para fazer, ou então até para apresentar um relatório à parte como permite o regimento dessa Casa. Então, por isso, presidente, eu faço esse apelo para que esses requerimentos sejam aceitos, primeiro pela presidência, depois sejam aprovados para que, através deles, eu tenha subsídios para construir um pensamento jurídico que eu defendo e que eu possa, inclusive, apresentar isso aos colegas da comissão e tentar convencê-los. É importante para a leitura que tenho desse processo e para o convencimento que tenho até aqui. Agradeço, presidente. O sequerimento... Oi? Cuidado, já. Os requerimentos foram devolvidos à vossa excelência para que fossem adequados às normas da comissão parlamentar de inquérito. E me parece que até agora não voltaram à comissão. Quando, vossa excelência, se eu fizer... Só para dizer que a informação que eu tive não foi essa. Eu estou tentando ver o dia que foi devolvido ao seu gabinete, mas eu não... ligou. Pois é. Então, depois pegue o nome, por favor, do funcionário e passe ao deputado de ouvir. Então, é só pedir para readequá-lo que, assim como todos os outros requerimentos aqui na comissão, serão recebidos e votados na reunião seguinte. Agradeço, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma semana, semana que vem de folga, né? da ata e encerra os trabalhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.